Dando continuidade, então, ao nosso curso de métodos quantitativos aplicados, vamos evoluir um pouco o nosso conhecimento e falar de teste de hipóteses. Então, na aula passada, a gente discutiu intervalo de confiança. O que a gente fez? A gente, a partir de dados amostrais, de uma amostra de uma população, a gente tira desses dados amostrais parâmetros, média, desvio padrão, e, a partir daí, a gente procura fazer inferência estatística a respeito da população. Então, o que a gente estava tentando fazer? Tentar estimar o intervalo de confiança para a média da população a partir de dados amostrais. Está claro? E a gente discutiu na aula passada que quanto maior o tamanho da minha amostra e quanto menor o desvio padrão que eu tenho na minha amostra, menor a minha margem de erro desse intervalo de confiança, desse valor máximo, desse intervalo de valor máximo e valor mínimo que eu vou inferir para a média da população. A gente viu que é muito arriscado eu pegar um dado amostral e falar a média da população é igual à média da amostra. Não, não tenho, não conheço a média da população, tem que fazer uma inferência a partir dos dados amostrais. Então, a gente não vai falar num valor pontual, a gente usa um intervalo de confiança. E esse intervalo vai ser dado por uma margem de erro que é dependente do desvio padrão e do tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, mais representativa ela é, menor a sua margem de erro. Beleza? Agora vamos um passo além. A gente vai um passo adiante aí. Agora eu quero saber se a média da população é igual a um determinado valor, a um determinado parâmetro. Eu quero testar uma hipótese, certo? Eu quero testar uma hipótese acerca de um parâmetro populacional. Beleza? E é isso que a gente vai fazer hoje. Aprender isso. Então, a nossa fonte é o livro de estatística aplicada à administração e economia do Anderson, tá certo? Eu estou usando uma edição mais antiga. Pode pegar qualquer edição aí do livro ou qualquer bom livro de estatística. Tá certo? Então, as principais formulinhas acerca da nossa estatística de teste, que a gente vai comentar bastante durante a aula de hoje, tá? E como que a gente calcula tanto o valor crítico, tanto a estatística T no Excel, como também o valor P, que também a gente vai discutir no decorrer do curso. Beleza? Então, como eu já disse, a gente viu a aula passada, né? Por intervalo de confiança, que uma amostra pode ser usada para desenvolver estimações por ponto e por intervalo dos parâmetros populacionais, inferência estatística. Tá claro? O que a gente vai fazer agora é mostrar como é o teste de hipótese. Vamos testar uma hipótese para averiguar se uma afirmação pode ser aceita ou não, rejeitada ou não, acerca de um parâmetro populacional. E aqui a gente vai focar nossas atenções na média. Eu quero testar se a média da população pode ser igual, diferente, maior ou menor, com determinado valor. Tá claro? E nossa premissa aqui, a gente vai assumir que os dados estão normalmente distribuídos, tanto da amostra como da população. Lembra da curva normal? Estamos assumindo que os dados estão normalmente distribuídos. Beleza? Tudo bem? Professor, se os dados não tiverem distribuição normal, o que a gente faz? Se a sua amostra for bem grande, beleza, usa mesmo assim. Tá claro? Então, para começar a brincadeira, nós temos que aprender a formar hipótese, a definir hipótese. É igual eu sempre falo, se você quer boas respostas, faça boas perguntas. Se você quiser ter um bom teste de hipótese, você tem que aprender a construir as benditas hipóteses. Caso contrário, a sua conclusão vai estar totalmente errada. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiramente, a gente tem que definir uma hipótese experimental, que a gente dá o nome de hipótese nula, o famoso H0. Tá certo? A nossa meta em pesquisa é, justamente, rejeitar H0. A gente vai ver daqui a pouquinho. Certo? Ao mesmo tempo que a gente formula uma hipótese nula, uma hipótese experimental, que a gente vai testar, a gente automaticamente formula uma hipótese alternativa. Super criativo o nome. Então, a gente tem o H0 e a hipótese alternativa denotada por HA, de alternativa, ou H1. Tá certo? Que ela vai ser o oposto da hipótese nula. São mutuamente excludentes. Se você não conseguir aceitar isso daqui, você acaba aceitando isso daqui. É o oposto da hipótese nula. Tá claro? Beleza? Então, é fundamental que eu desenvolva bem as minhas hipóteses, porque é isso que eu estou testando. Certo? Se eu formulei errado minhas hipóteses, a minha conclusão vai ser errada também. Tá claro? Certo? A gente já vai ver alguns exemplos. Então, num teste, eu tenho que formular a minha hipótese nula e alternativa, a minha H0 e a minha H1, ou a minha H0 ou a minha HA, de modo que, se eu conseguir rejeitar a minha hipótese nula, eu vou estar corroborando a minha conclusão de pesquisa. Já vamos ver isso. Professor, é estranho, hein? Você faz o H0 aí, a sua hipótese nula, para rejeitar ela? Sim. A minha ideia, para concluir o que eu quero, é rejeitar H0. A minha meta, num teste de hipótese, é justamente conseguir rejeitar a hipótese nula e ficar somente com a hipótese alternativa. Certo? Ó, e uma analogia bem legal, hein? Para vocês não esquecerem o que é um teste de hipótese. Tete de hipótese, pessoal, é igual a um tribunal. Igual a um tribunal. Qual que é o meliante? Quem que é o meliante? O meliante é o H0. Certo? A hipótese nula é o meliante. Para culpar o meliante, para rejeitar o meliante, para rejeitar H0, você tem que ter muita prova para incriminar o cara. Muita prova, muita evidência estatística. Se você não tiver muita certeza, você não pode incriminar o cara. Você não pode rejeitar o H0. Tá certo? Enquanto num tribunal um indivíduo é culpado somente se eu tenho forte evidência que ele cometeu um crime, muitas provas, para rejeitar e incriminar o H0 é a mesma coisa. Eu tenho que ter muita segurança, muito grau de confiança. Beleza? Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar a nossa média com um determinado valor hipotético, com um determinado parâmetro. Então, olha só. Eu vou testar uma diferença da minha média com um determinado parâmetro. Se a diferença entre essa minha média e esse parâmetro for zero, o ponto padronizado vai estar aqui. Tá claro? Como que a gente padroniza valor? Vocês lembram lá na primeira aula? O valor padronizado vai ser igual a x menos x barra padronizado pelo desvio padrão. E o desvio padrão das médias amostrais, a gente viu que é o desvio padrão dividido por raiz de N. É a mesma coisa aqui. Aqui eu vou querer padronizar a diferença entre a média e um determinado valor hipotético. Tá? Então, tem três formas de eu estabelecer uma hipótese. Eu posso estabelecer uma hipótese que a média da população é igual a um determinado valor. Qual que é a hipótese alternativa a essa H0? Que é diferente. São opostos. Certo? Qual que é a minha meta? A minha meta é rejeitar H0 para aceitar que a minha média é diferente de algum valor. Tá certo? Tudo bem? Então, olha só. Se eu estou falando numa hipótese de igualdade, o meu teste é bicaudal. Eu tenho aqui a minha diferença da média com algum parâmetro. Se for igual é zero. Eu quero saber se a diferença da média para algum parâmetro é muito grande de forma que seja maior ou menor do que o que eu estou me propondo a medir. Se o meu valor de estatística, que a gente já vai ver como eu calculo, tiver nessa área de rejeição, a gente rejeita H0. Esse vermelhinho aqui que eu estou escrevendo, que está aqui também no gráfico, a gente chama de área crítica, região crítica, região de rejeição de H0. Então, se a diferença entre a média e o parâmetro que eu estou vendo, padronizada pelo desvio padrão, tiver muito afastada de zero, eu rejeito a hipótese de igualdade. Se cair aqui, vai ser maior. Se cair aqui, vai ser menor. Tá claro? Agora, eu posso testar a hipótese também da minha média ter um valor maior ou menor que um parâmetro. Tá claro? Vamos supor que eu queira mostrar que a lucratividade da minha empresa cresceu com uma determinada ação de marketing. Então, qual que é a minha hipótese nula? Que eu quero rejeitar a minha hipótese nula é que a minha lucratividade não cresceu, ficou menor ou igual a zero. Com algum determinado valor hipotético. Tá certo? Qual que é a minha hipótese alternativa? Se eu rejeitar, lembra que a meta é sempre rejeitar H0. Qual que é a minha hipótese alternativa? Opa! A média da lucratividade da minha empresa foi maior que um determinado parâmetro. Certo? Esse teste é um teste unicaudal. Só vai ter uma rabinha, só vai ter área de rejeição numa rabinha. O que eu quero rejeitar? Eu quero rejeitar a hipótese alternativa aqui. Eu aceito tudo que é menor ou igual a um determinado valor. Ok. Não rejeita H0. Agora, se for maior que um determinado valor, eu rejeito. Minha área de... É um teste unicaudal superior. Tá certo? Maior do que um determinado parâmetro. Agora, ao contrário, né? Ah, eu quero testar se eu tive redução de custo numa determinada atividade. Legal! Então, você quer mostrar, você quer testar a hipótese que seu custo diminuiu? Opa! Então, você quer rejeitar a hipótese nula? E seu custo é maior ou igual a um determinado parâmetro hipotético. Você quer rejeitar isso. Você quer mostrar que a hipótese alternativa é que o seu custo é menor que um determinado parâmetro. Esse também é um teste unicaudal. Só que a área de rejeição vai estar aqui na área inferior. Tá? Você aceita tudo que é maior e não aceita... Desculpa! Você não rejeita H0 para tudo que é maior ou igual. Está aqui, ó. Maior ou igual. E rejeita H0 para a área menorzinha aqui. Note! Note! Isso é muito importante. Muito importante. Que sempre, 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 o sinal de igualdade é apresentado na hipótese nula. Sempre, sempre. Sempre a hipótese nula vai ter o igual. Beleza? Então, vamos praticar. Vamos fazer hipóteses aqui. Hipóteses de pesquisa. Então, o gerente do Danvers Hilton Resort Hotel afirmou que o valor médio da conta dos hóspedes, em um final de semana, é igual a 600 dólares ou menos. Um membro da equipe de contabilidade do hotel observou que o total cobrado nas contas dos hóspedes se elevou nos últimos meses. O contador usará uma amostra de contas dos hóspedes em fim de semana para testar a afirmação do gerente. Qual é a forma de hipótese que deve ser usada para testar a afirmação do gerente? Qual é a conclusão apropriada quando a H0 não pode ser rejeitada e quando a H0 pode ser rejeitada? E aí, pessoal? O que o contador quer provar, hein? Que o valor médio das contas é maior que 600? É isso que ele quer provar. É isso que ele quer testar. Tá certo? Então, a minha hipótese alternativa, eu já consigo colocar aqui. Meu H1 ou meu HA de alternativa, a média vai ter que ser maior, que se elevou, né? Isso que ele quer testar, maior que 600. A hipótese nula que eu quero rejeitar é que a média está menor ou igual a 600. Note que são opostos aqui, ó. Certo? Tudo bem? É isso mesmo. Beleza? É um teste unicaudal, só uma rabetinha na parte superior. Tá claro? Agora, qual a conclusão que a gente tira, hein? Se H0 não pode ser rejeitada, se eu não consigo rejeitar H0 com um determinado grau de confiança, ou dada uma significância estatística, eu não posso rejeitar a hipótese que o valor médio das contas em um final de semana seja inferior ou igual a 600. Ou seja, eu não tenho evidência, eu não tenho prova para rejeitar H0. É igual um criminoso mesmo. Eu não tenho prova suficiente para culpar o cara. Tá certo? Dado um determinado grau de confiança, eu não posso aceitar a hipótese, ou não posso rejeitar o H0, de que o valor médio da conta dos hóspedes em um final de semana seja inferior ou igual a 600. Ou seja, eu tenho evidência estatística de que o valor médio da conta dos hóspedes em um final de semana seja... Ah, se eu aceitar, se eu rejeitar, né? Então, isso é se eu não rejeitar. Agora, se eu rejeitar H0, se H0 pode ser rejeitada, opa, aí eu incriminei o cara. Certo? Aí eu tenho prova suficiente, eu tenho poder de estatística suficiente, eu tenho evidência estatística suficiente, certo? Para afirmar que a média de gastos dos hóspedes no final de semana foi maior que 600. Então, se H0 pode ser rejeitada, dada uma confiança estatística, certo? Dada uma significância estatística, eu não posso aceitar a hipótese de que o valor médio das compras dos hóspedes no final de semana seja inferior ou igual a 600. Portanto, eu tenho evidência estatística de que o valor médio da conta dos hóspedes em um final de semana é superior a 600. Está claro? Vamos para mais um exemplo. O gerente de uma concessionária de automóveis está pensando em um novo plano de bonificação para aumentar o volume de vendas. Atualmente, o volume médio de vendas é de 14 automóveis por mês. O gerente quer realizar um estudo e pesquisa para verificar se o novo plano de bonificação aumenta o volume de vendas. Para coletar dados sobre o plano, uma amostra da equipe de venda será autorizada a vender somente sobre o novo plano de bonificação durante o período de um mês. Desenvolva as hipóteses nula e alternativa mais apropriadas para essa situação de pesquisa e comente a conclusão quando a H0 não pode ser rejeitada e quando a H0 pode ser rejeitada. E aí, quais são as hipóteses? O que o cara quer mostrar? Ou o que o cara quer rejeitar? E aí, pessoal? O que o gerente de marketing e vendas dessa concessionária quer rejeitar ou ele quer mostrar? Ele quer mostrar que o novo plano de bonificação vai fazer com que haja mais vendas. Perfeito. Então, eu tenho que rejeitar a hipótese nula de? De que o plano atual de bonificação não gera tanta receita, tanta venda. Verdade. Certo? Eu quero rejeitar a hipótese nula de que a média das vendas seja menor ou igual a 14, que é o que tem hoje. Eu quero testar a hipótese de que a média das vendas seja maior que a 14. Certo? Qual que é a conclusão que eu chego? Se eu rejeitar ou não rejeitar a H0? Note que a gente vai testar a possibilidade de incriminar a H0. Rejeitar ou não rejeitar a H0. Está certo? Então, se a H0 não pode ser rejeitada com um determinado nível de confiança estatística ou significância, não podemos rejeitar a hipótese de que o valor médio das vendas de automóveis seja menor ou igual a 14. Ou seja, eu não tenho prova, eu não tenho evidente estatística suficiente para mostrar que o novo modelo de vendas ou novo plano de bonificação aumentará as vendas. Agora, se eu conseguir rejeitar a H0, que é o que eu quero, dado um determinado grau de confiança estatística, de significância, eu posso rejeitar a hipótese de que o valor médio das vendas de automóveis seja menor ou igual a 14. Ou seja, eu tenho evidente estatística, eu tenho provas para incriminar a H0, portanto, eu tenho evidente estatística de que o valor médio das vendas de automóveis é maior do que 14. E o novo plano aumenta as vendas. Uma operação de linha de produção foi projetada para encher caixas de sabão em pó com peso médio de 907 gramas. Uma amostra de caixas é selecionada periodicamente e pesada para determinar se há ocorrência de enchimentos abaixo ou acima do padrão. Se os dados da amostra levarem à conclusão de que há enchimentos abaixo ou acima do padrão, a linha de produção será interrompida e ajustada para se obter o enchimento apropriado. Formule as hipóteses nula e alternativa que ajudem a decidir se a linha de produção deve ser interrompida e ajustada e comente a conclusão e a decisão quando a H0 pode ou não pode ser rejeitada. E aí, quais são as hipóteses aí? Essa está molezinha, hein? Eu quero testar o quê? Em português, antes do estatístiquês. O que eu quero testar aí? Em português. Se o volume de produto dentro da caixa é maior ou igual ao que descrito na caixa. O que acontece? Pensa se você está em uma linha de produção. Vamos pegar um exemplo dramático. Saco de arroz de 5 quilos. Quando que você vai parar a sua produção? Quando o valor for diferente é o peso do produto. A hipótese aqui, eu vou parar a minha linha de produção, se a média, se o peso dos negócios está saindo acima ou abaixo de um valor pré-estabelecido. A caixa com sabão e pó, o sabão e pó que está lá dentro, tem que estar 907 gramas. A minha linha vai parar se tiver mais ou menos. Então, aqui é um teste de igualdade. É um teste bicaudal. Está certo? Não pode ser nem a direita, não pode ser nem muito à direita, nem muito à esquerda. Então, aqui eu quero testar se o meu produto está saindo diferente do que 907 gramas. Para parar ou não parar a linha de produção. É isso que eu quero testar. Está certo? Quero saber se a média está diferente do valor padrão que é pré-estabelecido, que tem que ser. Beleza? Então, vamos lá para a conclusão. Se H0 não pode ser rejeitada com um determinado grau de confiança significante estatística, eu não, ou nós, não podemos rejeitar a hipótese de que o peso médio das caixas seja igual a 907 gramas. E, portanto, eu tenho evidência estatística que a média de peso dessas caixas não é diferente de 907 gramas. E a linha de produção não deve ser interrompida e ajustada. Agora, se H0 pode ser rejeitada, certo? Dado um determinado grau de confiança, lembra, é igual um tribunal. Para incriminar, para rejeitar H0 tem que ter prova suficiente, muita prova. Certo? Dado um determinado grau de confiança estatística, eu posso rejeitar a hipótese que o peso médio das caixas seja igual a 907 gramas. Portanto, eu tenho evidência estatística de que o peso médio das caixas é diferente de 907 gramas e a linha de produção tem que ser parada e ajustada. Tá? Para fechar, em virtude do tempo e dos custos elevados de produção e transformação, um diretor de manufatura precisa convencer a administração que um novo método de manufatura proposto reduz os custos antes de um novo método ser implementado. Então, o que ele vai fazer? O método de produção atual opera com um custo médio de 220 por hora. Ele vai propor alguma coisa que tenta reduzir esse custo. Um estudo e pesquisa medirão o custo do novo método ao longo de um período de produção amostral. Desenvolva as hipóteses nula e alternativas mais apropriadas a esse estudo e comente a conclusão quando H0 pode, não pode ser rejeitada e quando H0 pode ser rejeitada. E aí? O que o cara lá de custos de manufatura quer provar, hein? Quer testar. E aí? Quais são as hipóteses? O que ele quer testar em português? Que o novo método vai reduzir os custos. Perfeito. Ele quer testar se o novo método reduz os custos. Então, o que ele quer rejeitar? Minha hipótese é nula aqui. Eu quero rejeitar que a média dos custos seja maior ou igual a 220. Eu quero rejeitar isso para mostrar, na minha hipótese alternativa, que a média de custos é menor que 220. Tá certo? É isso que eu quero mostrar. É isso que eu quero testar. Beleza? E qual que é a conclusão? Quando eu rejeito ou não rejeito H0? Se H0 não pode ser rejeitada, dado um grau de confiança estatística, não podemos concluir que o custo médio seja maior ou igual a 220 por hora. Ou seja, não tem evidência estatística que o novo processo reduzirá os custos. Agora, se eu conseguir rejeitar H0 com determinado grau de confiança, opa, aí sim eu posso rejeitar a hipótese nula de que o custo médio será maior ou igual a 220. Ou seja, tem evidência estatística que o novo processo reduzirá o custo médio. Beleza? Tranquilo até aí como formula hipóteses, pessoal? Certo? Então, vamos seguir. Vamos seguir. Eu posso errar, como tudo na vida. A gente pode errar nas nossas conclusões. A gente está trabalhando com um grau de confiança estatística. Sempre tem uma margem de erro. Tá certo? Como que eu posso errar? Eu posso rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Opa! Se acontecer isso, eu cometi o erro do tipo 1. Certo? Estou rejeitando H0 quando H0 é verdade. Tudo bem? Se eu rejeito H0... Opa! Se eu rejeito H0 e H0 de fato... É... Não é verdade? Não é. Aqui está errado. H0 não é verdadeira. Eu tomei a decisão correta. Tá? Se eu não rejeito H0 e H0 é verdadeira, eu tomei a decisão correta. Qual que é o erro do tipo 2? O erro do tipo 2 é o não rejeitar H0. Certo? É o não rejeitar H0 quando H0 não é verdade. Esse é o erro do tipo 2. Tá claro? A nossa margem de erro, que a gente vai dar o nome de nível de significância... Nosso alfa... Lembra a aula passada? Eu defino um grau de confiança. Certo? Eu defino um grau de confiança. Qual que é o nosso nível de significância? Nosso alfa. Nossa significância estatística. Nosso alfa. Opa! Nosso alfa aqui. Nosso alfa é igual a 1 menos o grau de confiança. Exemplo. Se o nosso grau de confiança é de 95%, o nosso alfa vai ser igual a 1 menos 95%, igual a 5% de significância. Esse alfa, a significância, é a probabilidade de eu estar cometendo um erro do tipo 1. Em teste de hipótese, pessoal, a gente não vai aceitar H0. A gente não está testando a hipótese de aceitar ou não H0. A gente está testando a hipótese de incriminar H0. De rejeitar ou não H0. Se eu não rejeitar H0, eu não sei se aquilo lá é muito consistente. Se aquilo é forte. É tipo um criminoso mesmo. O fato de eu não culpá-lo não quer dizer que ele seja uma boa pessoa. Eu não posso dizer nada sobre H0. Está certo? O meu teste é se eu rejeito ou não H0. Então, a nossa significância, a nossa margem de erro aqui, é a nossa probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1. Ou seja, a probabilidade de eu rejeitar H0 e H0 não for verdadeiro. Certo? Tudo bem? Quando a gente for fazer um teste de hipótese, o analista, ele que define o nível de significância. Qual é a sua chance de errar? Certo? Quanto maior for o custo de eu errar, tipo igual na fábrica lá. Tem um baita custo de eu errar aqui na fábrica. Se eu errar a rejeição H0 aqui, nossa, eu paro minha linha de produção. Imagina se eu errar na decisão de parar. Então, quando o custo de eu errar, de eu rejeitar H0 e H0 por verdadeiro, quando esse custo for muito alto, eu tenho que colocar uma margem de erro bem baixinha. Em geral, nosso alfa, a gente trabalha com 1, 5 e 10%. Certo? Qual que é a nossa confiança? Então, 99% de confiança, 95% de confiança e 90% de confiança. Então, se eu quero rejeitar H0, eu tenho que ter muita confiança. Igualzinho um tribunal. Tem que ter muita prova, muita evidência para rejeitar H0. Deu para entender? Então, erro do tipo 1, eu estou rejeitando H0 quando H0 é verdade. Verdade. Certo? Beleza? Então, os testes de pote nem sempre controlam a probabilidade de cometer um erro do tipo 2. Certo? Tudo bem? De eu aceitar H0 quando H0 não for verdadeiro. Eu estou controlando para o erro do tipo 1. Tá? Então, qual que é a terminologia correta? Eu não posso falar que eu vou aceitar H0. Porque eu não estou medindo a força do H0. Se eu decidir aceitar ou não rejeitar H0, eu não posso determinar quão confiante eu estou nessa decisão. Certo? Então, a terminologia correta é falar o seguinte. Ou rejeita H0 ou não rejeita H0. O não rejeitar H0 seria, coloquialmente falando, o aceitar H0. Mas a gente não pode falar aceitar H0. Certo? Eu só posso falar não quero me comprometer. Eu só não vou rejeitar ele. Para incriminar um cara, eu tenho que ter muita prova. É incrimina ou não incrimina? Certo? Mesma coisa. Beleza? Tá? Então, a gente usa a terminologia rejeitar ou não rejeitar H0. E raramente a gente usa a terminologia aceitar H0. Tá? Vamos ver alguns exemplos. A Nielsen divulgou que os jovens dos Estados Unidos assistem a 56,2 minutos de TV diariamente. No horário nobre. Isso é um fato. Está lá no The Wall Street Journal Europe de 18 de novembro de 2003. Um pesquisador acredita que os jovens alemães do sexo masculino passam mais tempo assistindo a TV no horário nobre. Uma amostra de jovens da Alemanha será selecionada pelo pesquisador e o tempo que eles passam assistindo TV em um dia será registrado. Os resultados da amostra serão usados para testar a hipótese nula e alternativa. Formule as hipóteses no dia alternativa para este caso e informe qual é o erro do tipo 1 nessa situação e quais as consequências de cometer esse erro. E qual é o erro do tipo 2 nessa situação e quais as consequências de se cometer esse erro. Tá certo? Então, vamos lá. Quais são as hipóteses do estudo aí? O que o pesquisador quer mostrar em português? Depois a gente põe no estatístico. E aí, o que o pesquisador alemão quer mostrar? Que os jovens da Alemanha passam mais tempo assistindo TV nos Estados Unidos. É isso aí. Então, quero rejeitar a hipótese que eles passam vendo menos tempo de TV ou igual. Lembra que a hipótese nula sempre tem o igual, menor ou igual a esse tempinho aqui. Pronto. Formuladas as hipóteses. Hipótese nula, a média vai ser menor ou igual a 56,2. E a hipótese alternativa, hipótese 1, que a média vai ser maior do que 56,2. Qual que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 é rejeitar H0 quando H0 é verdade. Certo? Qual que é a consequência desse erro? É concluir que os jovens alemães, século masculino, passam mais tempo assistindo TV, quando na verdade, não. Eles não passam mais tempo vendo TV que os americanos. Tá? Qual que é o erro do tipo 2? É não rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. Certo? É falso, na verdade, né? Quando H0 não é verdadeiro. Não rejeitar, você aceita isso quando não é verdadeiro. Tá? A consequência desse erro é concluir que os jovens alemães não passam vendo mais tempo na TV que os americanos, quando na verdade, eles passam mais tempo na TV que os americanos. Tá certo? Tudo bem? Olha o outro exemplo aí. O rótulo de um frasco de 2,83 litros de suco de laranja afirma que o suco de laranja contém, em média, uma grama ou menos de gordura. Desenvolva as hipóteses nula e alternativa apropriada. Informe qual que é o erro do tipo 1 nessa situação, quais são as consequências de cometer esse erro. E qual que é o erro do tipo 2? E quais as consequências de cometer esse erro? E aí, galera? O que eu estou testando aí? O que eu quero mostrar? O que eu quero mostrar? Quais são as minhas hipóteses em português? Que o suco de laranja tem mais que uma grama de gordura. O que diz o rótulo? Quero ver se é propaganda enganosa ou não. O rótulo de um frasco de suco de laranja afirma que o suco não tem, contém, em média, um grama ou menos de gordura. Então, quais vão ser as hipóteses? Quero ver se isso é verdade. Ele falou isso. Será que é verdade? Como que eu vou estruturar minhas hipóteses? O que eu quero ver? O H0 vai ser se a gente tiver um grama ou menos de gordura. E o H1, se a gente tiver mais de um grama. É isso aí. É isso aí. Tá certo? Eu quero ver se é verdade. Será que eu consigo rejeitar ou não rejeitar a hipótese que ele tem menos de um grama ou até um grama de gordura? Tá certo? Qual que é o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 é eu rejeitar a H0 quando a H0 é verdadeira. Ou seja, a consequência desse erro é concluir que o suco de laranja contém mais de um grama de gordura quando, na verdade, ele não contém mais de um grama de gordura. Você vai chamar lá o Instituto de Saúde, sei lá, de sanitário e falar, ó, tá errado aqui, tem mais de um grama de gordura, propaganda enganosa. Não, não tem. Isso errou. Tá certo? Qual que é o erro do tipo 2? O erro do tipo 2 é não rejeitar a H0 quando a H0 não é verdadeira. Qual que é a consequência desse erro? É concluir que o suco de laranja não contém mais de um grama de gordura quando, na verdade, ele contém. Pode fazer mal para a saúde e você concluiu errado. A equipe de vendas da Carpetland atinge uma média de 8 mil em vendas por semana. Steve Contois, não sei como falar isso em francês, o vice-presidente da empresa, propôs um programa de remuneração com novos incentivos para a equipe de vendas. Steve espera que os resultados de um período experimental de vendas lhe possibilitem concluir que o programa de remuneração aumenta a média de vendas por vendedor. Desenvolva as hipóteses nula e alternativa apropriada, informe qual que é o erro do tipo 1 e tipo 2 e quais as consequências de cometer cada um desses erros. E aí, qual que é a hipótese que o cara quer testar? Essa está molezinha. A mesma coisa daquele outro exemplo dos automóveis. O programa de remuneração incentiva e aumenta o número de vendas. Exatamente. Você quer rejeitar a hipótese nula que a venda é menor ou igual a 8 mil. Tá? Quer rejeitar essa hipótese. Quer rejeitar a hipótese que a venda não passe de 8 mil. Está claro? E a hipótese alternativa é o oposto, que a venda é maior que 8 mil. É isso que você quer mostrar. Então, olha lá. É isso que você quer testar, na verdade. Então, olha lá. Qual que é o erro do tipo 1? É você rejeitar a H0 quando a H0 é verdadeira. Qual que é a consequência desse erro? Você assumir, concluir que o programa de remuneração vai aumentar as vendas quando, na verdade, ele não aumenta. E qual que é o erro do tipo 2? É você não rejeitar a H0 quando a H0 não é verdadeira. Qual que é a consequência desse erro? É concluir que o programa de remuneração não aumenta as vendas quando, na verdade, ele aumenta. Certo? E, para fechar, suponha que o novo método de produção seja implementado se um teste de hipótese sustentar a conclusão que o novo método reduz a média de custo operacional por hora. Estabeleça as hipóteses nula alternativa apropriadas considerando que o custo médio do método de produção atual é igual a 220 por hora. Informe qual é o erro do tipo 1 nessa situação e quais as consequências de cometer esse erro e qual é o erro do tipo 2 e quais as consequências de cometer esse tipo de erro. Já fizemos algo parecido, né? Eu quero rejeitar a hipótese de que a minha estratégia gera um custo maior ou igual a 220. Certo? Também quero rejeitar isso. A minha hipótese alternativa é que o meu método vai reduzir a média de custo de 220 por hora. Está claro? Erro do tipo 1 rejeitar a H0 quando a H0 é verdadeira. A consequência desse erro é concluir que o novo método reduz o custo por hora quando, na verdade, ele não reduz. Erro do tipo 2 não rejeitar a H0 quando a H0 não é verdadeira. Certo? Ou seja, a consequência desse erro é concluir que o novo método de produção não reduz o custo quando, na verdade, ele reduz. Beleza? Então, a gente está assumindo normalidade das distribuições para fazer o teste de hipótese. Já vimos distribuição normal. Está na aula passada. Está com dúvida? Dá uma olhadinha lá. Valor padronizado também. O que a gente vai fazer agora é padronizar a diferença da nossa média para um determinado parâmetro. Certo? Tudo bem até aí? Podemos seguir para começar o teste efetivamente? Para começar a brincadeira? Pode. Antes de prosseguir, pessoal, só vamos deixar bem claro a lógica estatística do teste que a gente vai proceder aqui. Então, a gente viu que na normal padrão o nosso querido valor padronizado Z vai indicar para a gente quantos desvios padrão a observação está afastada da média. Então, ele pode ser expresso como a diferença da observação em relação à média x barra x menos x barra só que essa diferença padronizada por chamar valor padrão padronizada pelo desvio padrão. Certo? Como que fica isso aqui visualmente? Aqui a gente vai ter a nossa curva normal padrão de média 0 e desvio padrão 1. Está certo? Então, onde que fica o nosso 0 aqui? O nosso 0 ocorre justamente quando a nossa observação é exatamente igual à nossa média. Está claro? Agora, se a nossa observação é bem maior que a nossa média ou maior que a nossa média ela vai estar aqui padronizada expressa como valor padronizado à direita vai ser positivo vai indicar quantos desvios padrão essa observação vai estar afastada da média. Quando ela é menor que a média ela vai estar aqui para a esquerda vai ser negativo e o valor padronizado vai indicar para a gente quantos desvios padrão essa observação vai estar afastada da nossa média. Tudo bem? Sem segredos, molezinha, vimos isso na aula passada. E na aula passada a gente viu e também mostrou que a média das médias amostrais ou seja quando a gente está trabalhando com dados amostrais a média das amostras se aproxima de uma distribuição normal com média igual à média da população e variância igual à variância da população dividido pelo número da amostra. Certo? Então aqui a gente vai ter a média e aqui a gente vai ter a variância pela lei dos grandes números vimos isso na aula passada provamos isso na aula passada então desvio padrão das médias amostrais vai ser igual à raiz da variância ou seja desvio padrão sobre raiz de n portanto se eu estou trabalhando com dados amostrais eu tenho que fazer uma leve substituição no meu valor padronizado eu vou substituir esse meu desvio padrão por esse meu desvio padrão já que eu estou trabalhando com dados amostrais está certo? Então o meu valor padronizado z vai ser igual à diferença à distância que a minha observação está em relação à média padronizado pelo desvio padrão dos dados amostrais desvio padrão opa desvio padrão raiz de n certo? vimos isso na aula passada sem grandes segredos agora o que a gente vai fazer aqui o que a gente vai fazer aqui a gente vai dar um passo um pouco além deixa eu só mudar a cor da canetinha a gente vai estar testando uma hipótese acerca de um parâmetro está certo? a gente vai testar uma hipótese em relação à média então deixa eu colocar uma divisãozinha aqui certo? a gente vai estar querendo fazer inferência sobre a relação da média relativa a um determinado valor hipotético certo? a gente vai poder afirmar ou vai testar as hipóteses de que essa média é igual ao meu valor hipotético ou seja igual ou diferente né? que essa média menos nosso valor hipotético seja de zero que essa média seja maior que um valor hipotético maior ou igual a um valor hipotético ou seja que a diferença da média a um valor hipotético a uma média hipotética a um parâmetro seja maior ou igual a zero ou testar a hipótese que a média seja menor ou igual a um valor hipotético a uma média hipotética a um parâmetro Ou seja, reescrevendo isso para ficar mais fácil para vocês, que a diferença da média com um determinado parâmetro seja menor ou igual a zero. Portanto, o que eu vou padronizar aqui em relação ao desvio padrão vai ser justamente a relação, a diferença da média para um determinado parâmetro. Eu quero saber se a média é maior, igual ou menor que um determinado parâmetro. Então, eu vou usar a mesma lógica, eu vou padronizar essa diferença pelo desvio padrão para colocar em uma curva normal padrão. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou falar que o meu valor padronizado pelo desvio padrão vai ser igual à diferença da minha média para esse parâmetro padronizado pelo desvio padrão dos dados amostrais. Desvio padrão sobre raiz de n. Essa vai ser a nossa estatística de teste. Esse vai ser o nosso valor padronizado que a gente vai utilizar aqui. Olha a lógica. Olha a lógica que simples que é. Vou fazer aqui nossa curvinha normal gráfica, só para vocês entenderem graficamente o que a gente está querendo mostrar. Então, aqui a gente vai ter a nossa curva normal. Certo? Nossa curva normal de média zero, desvio padrão um. Onde que vai estar o nosso zero? Bem no ponto central. Quando que o nosso valor padronizado vai dar zero? Quando a média for justamente igual ao nosso parâmetro, ao nosso valor hipotético. Está claro? Se a média for maior que o nosso valor hipotético, esse valor padronizado da diferença vai estar aqui para a direita. Vai ser positivo. Certo? Quando a média for inferior ao nosso valor hipotético, ele vai estar aqui para a esquerda. Ele vai ser negativo. Está certo? Então, eu quero saber aonde que essa distância está aqui padronizada, número de desvios padrão, que essa distância está da minha igualdade. Está claro? Ficou clara a lógica? Então, aqui eu tenho o desvio ao valor dessa diferença padronizada. Eu quero saber aonde que ele está. Beleza? Então, olha só as hipóteses que eu posso construir, que eu posso testar, igual a gente já está trabalhando no curso. Aqui na aula. Eu vou começar pela hipótese nula de igualdade. que a média seja igual a um determinado parâmetro. Qual que é a hipótese alternativa? A hipótese alternativa é que a média, que é a mesma, seja diferente, é o oposto de um determinado parâmetro. Vou reescrever para ficar mais fácil. Eu quero testar a hipótese nula de que a média menos um determinado parâmetro seja igual a zero. Não haja diferença entre ambas. E, ao rejeitar isso, eu fico com a hipótese alternativa que essa diferença entre a média e um determinado parâmetro é diferente de zero. Olha como que fica graficamente isso. Vou fazer aqui a nossa curvinha normal. Nossa curvinha normal. Qual que é o ponto central? Qual que é o ponto zero? Uma vez que eu estou trabalhando com as diferenças padronizadas, o nosso ponto central, o nosso zero aqui, vai ser o ponto padronizado no qual a nossa média é igual ao nosso valor hipotético. Está claro? Só que lembre-se que teste de hipótese é igual a um tribunal. Para eu rejeitar H0, que é o que eu quero concluir, eu tenho que ter muita prova, muita confiança estatística, muita significância estatística para conseguir incriminar esse meliante aí, para conseguir dar crime, imputar crime, rejeitar H0. Está certo? Então, se essa diferença estiver próxima aqui do meu zero, eu não consigo rejeitar H0. Eu não consigo ter prova suficiente, uma distância suficientemente grande para provar que essa diferença é diferente de zero. Então, o que a gente vai fazer quando a gente teste hipótese? A gente tem que estabelecer um nível de significância, um grau de confiança. Então, estabeleça um grau de confiança aqui, como se fosse uma margem de erro. Então, estabeleça um grau de confiança. Então, se a diferença estiver desse tracinho vermelho até esse tracinho vermelho, ok. Então, eu vou estabelecer um grau de confiança, igual que a gente viu na aula passada. Pode ser de 90%, 95% ou 99%. Certo? Agora, se a diferença for grande o suficiente, aí sim. Aí eu tenho bastante evidência estatística para rejeitar H0, para falar que a nossa média nessa rabeta aqui da direita, a nossa média vai ser maior que o nosso parâmetro. Está bem longe. Está longe o suficiente para ok. Faz sentido. Então, de fato, está passado bastante desvios padrão aqui da média. Então, ok. Eu posso falar que a nossa média nesse ponto da direita é maior do que o parâmetro. Agora, pode ser para a esquerda também, né? Então, se ele cair aqui nessa região da esquerda, a nossa média vai ser menor que o nosso parâmetro. Posso afirmar isso. Então, esses trechinhos vermelhos a gente chama de região crítica. Ou região de rejeição. a gente rejeita H0. Rejeita H0 nessas áreas. Lembrando que a nossa estatística de teste vai ser igual à diferença padronizada. Nossa média em relação a um determinado parâmetro padronizado pelo desvios padrão dos dados amostrais aí. Desvio padrão dividido por raiz de E. Então, se essa estatística de teste aqui, cair nessas áreas de rejeição, opa! A gente rejeita H0. Essa aqui é a lógica. Para eu rejeitar H0, eu tenho que ter condições, provas suficientes e evidências estatísticas suficientes para rejeitar isso. Então, ele vai ter que ser grande e suficiente. Está longe suficiente do zero, seja para a direita para mais ou seja para a esquerda para menos para eu conseguir rejeitar H0. Está claro? Deu para entender a lógica? Esse é o teste bicaudal. Tem duas caudas aqui. Então, aqui eu estou negativo, a diferença é a menor ou a diferença pode ser a maior também. Mas ele tem que ser menor o suficiente ou maior o suficiente para cair nessa área de rejeição, nessa área crítica na qual eu rejeito H0, a hipótese que essa diferença seja igual a zero. Certo? Beleza? Deu para entender a lógica? Agora, olha outra hipótese que eu posso fazer. Eu posso formular a hipótese nula de que a média seja menor ou igual a um determinado parâmetro. Ou seja, a minha hipótese nula, reescrevendo aqui, a diferença entre a média e um determinado valor hipotético, uma média hipotética, seja menor ou igual a zero. A hipótese alternativa é justamente o oposto, igual a gente viu. A média vai ser maior que um determinado parâmetro ou, reescrevendo, essa diferença da média para um determinado parâmetro vai ser maior do que zero. Está claro? Como que ficaria isso na nossa normal? Olha só. Vou colocar a nossa normalzinha aqui. Então, nosso ponto central é zero. A gente vai ter zero quando a nossa média for igual ao nosso valor hipotético, a nossa média hipotética. Está claro? Tudo bem? Então, para rejeitar H zero, para rejeitar que essa diferença é menor ou igual a zero, eu tenho que ter suficiente estatística, prova, significância estatística suficiente para mostrar que essa diferença é muito maior que zero. Está certo? Então, a gente vai estabelecer um grau de confiança, um nível de significância. Lembrando, pessoal, sempre lembrando antes da gente seguir, sempre lembrando que se essa diferença for positiva, a gente vai estar aqui. Se a média é maior do que o parâmetro, a gente vai estar para a direita, positiva. Se a média é menor que o parâmetro, a gente vai estar aqui para a esquerda negativa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que estabelecer um nível de significância ou um grau de confiança para conseguir rejeitar ou não rejeitar H zero. Certo? Tudo bem? Eu vou rejeitar H zero quando essa diferença aqui for significamente grande, bem positivo, de modo que caia na minha área de rejeição aqui. Aqui eu vou ter a minha região crítica. A minha área de rejeição. Então, se essa estatística de teste for suficientemente positiva, bem maior do que zero para cair nessa área de rejeição com base em um determinado grau de confiança que a gente vai ter que definir. Novamente, 90, 95 ou 99%. Então, aqui, grau de confiança. Certo? A gente rejeita H zero nessa área vermelha. Está claro? Novamente, pessoal, para ficar claro, é igual a um tribunal para rejeitar H zero tem que ter bastante prova, bastante evidência estatística. Então, se eu quero rejeitar H zero, ou seja, eu quero mostrar que essa diferença entre a média e um determinado parâmetro é maior que zero, ou seja, que a média é maior que um determinado parâmetro, eu tenho que vir aqui bem para a direita. Ela tem que ser, de fato, padronizada pelo desvio padrão, bem grande essa diferença para que eu consiga rejeitar H zero. Caso contrário, eu não consigo rejeitar H zero. Eu não posso rejeitar H zero. Tem que ter bastante prova. E a outra hipótese que a gente pode formar, então, esse é um teste unicaudal superior, só o rabinho superior vai ser crítico, vai ser área de rejeição, e a gente pode, por fim, formular a nossa terceira tipo de hipótese, que também vai ser um teste unicaudal, mas inferior. Vamos ver aqui. Então, o nosso outro teste, eu posso fazer a hipótese nula de que a média seja maior ou igual a um determinado parâmetro, ou seja, que a diferença da média para uma média hipotética seja maior ou igual a zero. A hipótese alternativa vai ser justamente oposta. A média seria menor que um determinado parâmetro, ou seja, a diferença da média entre um determinado parâmetro tem que ser menor do que zero. Mesma história, pessoal, mesma lógica. Vou fazer a nossa normal padrão, nossos valores padronizados vão seguir a nossa diferença entre a média e o parâmetro padronizado. Então, se eu tenho aqui o ponto central, zero, está certo? Quer dizer que a nossa média é exatamente igual ao nosso parâmetro. Se a nossa média é maior que o nosso determinado parâmetro, eu estou aqui para a direita, positivo. se a média é menor que o nosso determinado parâmetro, eu estou aqui na esquerda, eu estou negativo. Está claro? Agora, para rejeitar H0 e concluir que a média é menor do que um determinado parâmetro, essa diferença tem que ser bastante negativa, tem que ser negativa o suficiente para cair em uma determinada área de rejeição, tem que estar aqui no rabinho da curva normal. Então, a gente tem que estabelecer um determinado grau de confiança ou um nível de significância, certo? A partir do qual a gente consiga rejeitar H0. Tá? Nesse ponto, falando da hipótese anterior, nesse ponto aqui, eu consigo, com evidência estatística, mostrar que a média seria maior que um determinado parâmetro. Opa, volta aqui. Maior que um determinado parâmetro. Aqui, eu conseguiria mostrar com um determinado grau de confiança que a média, efetivamente, é menor que um determinado parâmetro. Com bastante evidência estatística, de acordo com o grau de confiança. Ou com nível de significância. O que é o nosso alfa? O que é o nosso nível de significância? O nosso alfa é igual a 1 menos o grau de confiança. Certo? Seria a margem de erro aí. Tá? Então, o nosso alfa, para fazer os testes, a gente pode escolher alfa de 1%, margem de erro baixíssima, confiança de 99% no resultado, pode ser de 5%, certo? 95% de confiança, ou pode ser de, opa, 10% de significância, 90% de confiança. Mais que 10%, pessoal, eita, a gente não usa. É forçar quinta no Fusca. A gente está querendo arrumar prova para incriminar H0. Tá certo? Tudo bem? A confiança tem que ser alta, tem que ser a partir de 90%. Caso contrário, você não tem prova suficiente para rejeitar H0. Deu para entender? Então, a gente só vai rejeitar H0 quando essa estatística de teste cair na área de rejeição. Quer dizer que a gente tem prova estatística suficiente, significância estatística suficiente, evidência estatística suficiente para fazer alguma inferência em relação a essa média aí. Tá claro? Então, aqui vai ser nossa área de rejeição, nosso último exemplo, para a gente rejeita, rejeitar H0. Então, região crítica. Ou região de rejeição. Certo? Deu para entender? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Padronizar a diferença em relação ao desvio padrão e ver aonde que isso cai e o que eu posso falar sobre esse valor padronizado. Tá claro? Lembre-se sempre, pessoal, como se fosse um tribunal. Para rejeitar H0, para culpar o miliante, eu tenho que ter bastante prova, bastante evidência estatística. Beleza? Tá? Então, tem que estar bem no rabinho mesmo da curva. Tanto positivo, se eu quero falar que o parâmetro é positivo, quanto negativo, se eu quero falar que o parâmetro é negativo. Se eu quero falar que o parâmetro é diferente, ele pode ser positivo ou negativo. Ele não pode estar em torno do zero, essa diferença aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir. Igual na aula passada, então, pessoal, eu tenho dois cenários aqui. Eu posso ter o cenário que eu conheço o desvio padrão da minha população. Tá? Desvio padrão conhecido. Professor, quando que o desvio padrão é conhecido? Puxa, quando você tem muita informação histórica, muita informação histórica. Aí você pode falar, bom, eu sei qual que é o desvio padrão de toda uma população. Eu posso assumir isso. Ou quando você está numa produção, num processo que está sob controle, você tem a ciência de qual seria o desvio padrão de uma população como um todo. Na grande maioria dos casos, principalmente para a gente, em contabilidade, a gente vai assumir que o desvio padrão é desconhecido. Mas vamos começar por esse exemplo, assumindo que a gente conheça o desvio padrão. Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero achar uma estatística de teste. Certo? Essa é a minha meta. Eu vou, para fazer o teste de hipótese, eu tenho que achar essa estatística de teste aqui. E o que é isso? É a diferença entre a média amostral e esse valor, esse parâmetro hipotético, padronizado. Está certo? Tudo bem? Se não tiver diferença, aí na minha curva normal, eu vou estar bem no meio. Óbvio, igual a média. Está claro? Quanto mais a diferença, quanto maior a diferença entre a minha média da amostra e um valor que eu estou comparando para fazer o teste, se essa diferença for para mais, eu vou estar mais para a direita aqui. Se essa diferença for para menos, eu vou estar para a esquerda aqui. Está claro? Eu vou testar aonde que está esse valor padronizado, essa estatística de teste, esse valor padronizado. Será que ele cai em uma área de rejeição onde eu consiga rejeitar a hipótese o H0? Ou não? Está claro? E a gente viu no começo da aula, eu posso fazer um teste bicaudal. O que é um teste bicaudal? É um teste de igualdade. Está claro? Então, com base em um determinado nível de confiança para a direita e para a esquerda, certo? Então, o que eu quero comparar não pode ser nem maior nem menor que um determinado valor, certo? Eu vou testar as minhas hipóteses. Então, a minha região crítica vai estar os rabinos aí da minha distribuição normal com determinado grau de confiança. Já vamos ver isso. Ou eu posso estabelecer um teste unicaudal. Tudo bem? Eu posso testar a hipótese alternativa da média ser maior que um determinado valor. Vai ser um teste unicaudal superior. Está certo? ou posso testar a hipótese alternativa da minha média ser menor que um valor parametrizado, que um valor hipotético. Aqui a minha área de rejeição vai ser menor, vai ser à esquerda. Está claro? Então, o que acontece? Se essa estatística Z aqui ou se a minha estatística de teste cair dentro da área de rejeição, se esse valor padronizado cair dentro da minha área de rejeição, eu rejeito H0 com determinado grau de confiança. Então, a gente estabelece o grau de confiança para saber qual é o tamanho da minha área de rejeição. E a partir daí eu decido se eu aceito de ser o rejeito ou não rejeito H0. Beleza? Tudo bem? Então, olha um exemplo simples aí, só graficamente para a gente entender. Então, aqui a gente tem a curvinha distribuição normal. Eu tenho um teste bicaudal, eu tenho um teste de igualdade, H0, a média é igual um parâmetro e H1 ou H alternativa, a média é diferente de um parâmetro. Então, estou montando um teste bicaudal, não pode ser nem maior nem menor. Está claro? Tudo bem? Qual é o meu grau de confiança aqui? Meu grau de confiança, se meu alfa é igual de 3, deixei um e meio para cá, um e meio para cá, o meu grau de confiança é de 97%, certo? Então, eu calculo qual que é o Z crítico, qual que é o ponto crítico que deixa 98,5% das observações para trás, certo? E esse ponto crítico é 2,17. como a normal ela é simétrica, esse pontinho aqui para menos também é menos 2,17 e calculo a minha estatística de teste com base nos dados que eu tenho na amostra e nos meus parâmetros. Se esse Z que eu for calcular aqui cair dentro dessa área de rejeição, do vermelhinho aqui, eu rejeito H0 de um lado ou do outro. Está claro? Se eu estou num teste unicaudal superior aqui minha área de rejeição, estou testando a hipótese alternativa que a média é maior que um determinado parâmetro, certo? Qual que é o grau de confiança aqui? Meu grau de confiança aqui, se meu alfa, se minha significância é de 5%, meu grau de confiança é de 95%. Então, eu tenho que ver meu valor crítico aqui, ó. Qual que é meu valor crítico? O meu valor crítico é essa probabilidade acumulada. Qual que é o valor que deixa 95% das probabilidades para trás? 1,645. Certo? Aí eu vou calcular minha estatística de teste e vou comparar com esse cara. Tá? Se essa estatística de teste cair em algum lugar dessa área vermelha, que é minha área crítica, minha área de rejeição, a gente rejeita H0 com 95% de confiança. Tá claro? Ou 5% de significância. Beleza? Um teste unicaudal inferior. estou testando se a média é menor que um determinado parâmetro. Tudo bem? Então, estou vindo aqui para a rabinha do inferior. Tá claro? Mesma coisa. Aqui, qual que é o meu nível de significância? 90%. Desculpa, nível de significância de 10, confiança de 90%. Então, qual que é o valor crítico na normal? Se eu tenho um desvio padrão desconhecido, eu tenho que usar a normal padrão. Qual que é o valor crítico na normal padrão que deixa 10% das observações para trás? Esse valor crítico, 1,28. Calcula a estatística de teste. Se a estatística de teste cair aqui dentro, para alguma região inferior a 1,28, para cá, você rejeita H0. Tá claro o que a gente vai fazer? Graficamente? Alguém não entendeu? Beleza? Podemos seguir? Podemos avançar? Então, vamos lá. E outro conceito importantíssimo. O que é o π velho? O que é o valor P? O que é o p-valor? P-valor, pessoal, é a probabilidade, P de probabilidade, P de probabilidade. É a probabilidade calculada usando a estatística de teste. Tá certo? Tudo bem? Porque a gente vai calcular. Então, é a probabilidade de suporte ou apoio para H0. Quanto maior o p-valor, portanto, mais suporte H0 tem, mais força H0 tem. mais difícil é eu rejeitar H0. Para eu rejeitar H0, o p-valor tem que ser pequenininho. Se o p-valor foi pequenininho, pequenininho, eu rejeito H0. Ele tem pouca força. Tá certo? E por ser probabilidade, o p-valor vai variar de 0 a 100%, ou de 0 a 1. Tá? Então, p-valor é uma ótima base que a gente tem para ver se a gente descarta, rejeita H0 ou não rejeita H0. Tudo bem? Quanto maior o p-valor, mais suporte H0 tem. Quanto menos p-valor, menor suporte H0 tem. Beleza? Tudo bem? Eu vou fazer a minha estatística de teste e vou ver a probabilidade daquilo acontecer. Como que a gente calcula isso no Excel? Tá aqui. Certo? Em inglês, dist as norm. Desculpa, em português, dist as norm. Em inglês, norm as dist. Tá claro? Se eu estou numa distribuição normal. A gente vai ver quando a gente estiver na distribuição T, que eu não sei o desvio padrão. Mesma coisa, mas na distribuição T. dist T e t-dist no Excel em inglês. Tá claro? Então, p-valor é a probabilidade de suporte, de apoio ou falta dele, proporcionado pela amostra à hipótese nula. Ele é calculado com base na estatística de teste. Se eu pegar a estatística de teste e olhar na tabelinha normal, ele vai me dar uma probabilidade associada àquela estatística de teste. Esse é o p-valor. Então, qual que é a regra de decisão envolvendo p-valor? sempre, pessoal, para todo sempre, para todo sempre, a gente vai rejeitar a H0 sempre quando o p-valor é inferior ao alfa que você define, a sua significância. Certo? Sempre quando a probabilidade de suportar a H0 por inferior à probabilidade de se cometer um erro do tipo 1, a gente rejeita a H0. Sempre! É uma regrinha. Sempre! Quando o p-valor ou p-velho ou valor p é menor do que a significância, não estou falando da confiança, da significância, é o alfa a gente rejeita a H0. Por quê? Por conta disso! Então, olha só! A minha significância desse teste de hipótese num teste unicaudal inferior, então, estou testando a hipótese alternativa que a média é inferior a um determinado parâmetro e a hipótese nula que a média é maior ou igual a um determinado parâmetro. Então, aqui a minha área que eu não rejeito a H0 e eu vou rejeitar a H0 nesse intervalo aqui, a minha área de rejeição. Certo? Então, tenho 90% de confiança ou uma significância de 10%. A probabilidade acumulada daqui até aqui é de 10%. Está certo? Vamos supor que a minha estatística esse é meu Z crítico. Meu Z crítico. Tá? Se a minha estatística de teste cair aqui eu não rejeito. Se cair dentro da área de rejeição eu rejeito. Então, vamos supor que eu calculei a minha estatística de teste e ela deu 1,46. É óbvio que 1,46 está dentro da área de rejeição. É óbvio que está dentro da área de rejeição. Está certo? Então, visualmente eu já rejeito a H0. Certo? O que é o p-valor, pessoal? O p-valor é a probabilidade de eu chegar até aqui. Está certo? É a probabilidade de eu chegar até aí. Qual é a probabilidade de eu encontrar isso daqui na distribuição normal acumulada? Com certeza é menor do que 10%. 10% é aqui. Se eu estou pegando até esse trecho é menor que 10%. Se a gente usar a tabelinha normal e lá no Excel eu vou achar que essa probabilidade é igual a 7,2%. Como p-valor é menor do que alfa rejeita H0 corroborando a nossa conclusão. São duas formas de a gente chegar na mesma conclusão. Comparando a estatística de teste com o valor crítico ou comparando o p-valor com o alfa. Outro exemplo. aqui eu estou na hipótese alternativa que a média desculpa a hipótese nula que a média é menor ou igual a um determinado parâmetro. Vou aceitar não vou rejeitar H0 se for menor ou igual a um determinado parâmetro. Agora a hipótese alternativa é de superioridade. É um teste superior. Tá certo? Qual que é a minha significância? Minha significância nesse exemplo é de 4%. 0,04. Então minha confiança é de 96%. Certo? Tudo bem? Esse trechinho aqui que é a minha área de rejeição compreende 4% do total. Beleza? Qual que é o Zzinho? Qual que é o valor crítico que deixa 96% das observações para trás? 1,75%. Beleza? Tudo bem? Aí calculamos nossa estatística de teste. E a nossa estatística de teste para esse exemplo deu 2,29. É óbvio que a estatística de teste caiu dentro da área de rejeição. Então aqui eu já consigo dizer que está dentro da área de rejeição. Aqui eu estou rejeitando H0. Então visualmente eu já consigo falar que eu consigo rejeitar H0. Agora qual que é o P-valor? Qual que é a probabilidade de suporte H0? Vai ser baixinha. Vai ser esse espacinho vermelho aqui. Está claro? Quanto que vale essa arinha aqui esse espacinho vermelho? Vale opa aqui está errado 0,01% ou 1,1% Óbvio que é menor que 4, né? 4 é tudo isso daqui até o final. Num trecho um pouco mais adiantado até o final menor que 4 1,1%. Então rejeitamos H0 corroborando nossa decisão aí. Deu para entender pessoal o que é o P-valor? Tranquilo? Tudo bem? Lembra do intervalo de confiança que a gente viu lá passado? a gente vai rejeitar H0 sempre que o nosso parâmetro estiver fora do nosso intervalo de confiança. Certo? Números mágicos aí se eu tenho um teste bicaudal e eu tenho um nível de significância de 1% ou seja um grau de confiança de 99% deixando 0,5% para cá 0,5% para cá qual que é o valor crítico aqui? Qual que é o Z que deixa 0,5% para cá? Opa olha só o nível de significância de 1% nosso alfa tá certo? De 1% implica num grau de confiança de 99% se eu estou no teste bicaudal de igualdade eu vou deixar 0,5% para a esquerda e 0,5% para a direita certo? Qual que é o Z o valor crítico associado a probabilidade acumulada de 0,5% ou de 99,5% 2,576 tá certo? Se eu quero uma significância de 5% ou seja meu grau de confiança é 95% eu deixo num teste bicaudal eu deixo 2,5% para a direita e 2,5% para a esquerda tá claro? Qual que é o Z crítico associado a probabilidade acumulada de ocorrência de 2,5% e 97,5% 1,960 para mais e para menos né? nos dois pontinhos aqui meus valores críticos e um nível de significância de 10% implica num grau de confiança de 90% você deixa 5% num rabinho e 5% no outro rabinho beleza? Qual que é o Z crítico qual que é o valor crítico de uma probabilidade acumulada de 5% até aqui ou de 95% até aqui 1,640% menos e mais tá claro? Agora se o teste for unicaudal superior certo? com 1% de significância você vai deixar 1% para a direita de rejeição o vermelhinho era de rejeição área crítica se cair aqui dentro a gente rejeita H0 com probabilidade acumulada de 99% qual que é o Z crítico? 2,326 tanto para o teste superior o teste unicaudal inferior menos 2,326 com significância de 5% ou confiança de 95% num unicaudal a probabilidade acumulada de 95% ou de 5% vai dar igual a 1,645 e com 10% de significância ou 90% de confiança qual que é o Z acumulado aí? qual que é o Z acumulado de eu chegar a 90% de probabilidade acumulada ou de 10% de probabilidade acumulada 1,2,8,2 tá claro? valor padrão aí beleza? então resumindo o nosso teste o que a gente vai fazer? tá? a gente pode ter um teste bicaudal a gente pode ter um teste unicaudal superior ou unicaudal inferior vamos ver isso na prática já já nossa estatística de teste é a diferença da média com o valor hipotético padronizado pelo desvio padrão dividido pela raiz de E sempre nossa estatística de teste muito importante certo? qual que é a nossa regra de decisão? eu vou rejeitar H0 sempre 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 que a nossa estatística de teste cair dentro da área de rejeição então no teste bicaudal se a estatística de teste for maior que o nosso Z crítico ou menor que o nosso Z crítico inferior a gente rejeita H0 certo? ou sempre 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 pra todo sempre sempre que o p-valor for menor do que alfa a gente rejeita H0 tá claro? num teste unicaudal superior a gente rejeita H0 se nossa estatística de teste for maior do que o nosso valor crítico e num teste unicaudal interior a gente vai rejeitar H0 na região crítica área de rejeição se a estatística de teste for menor que o nosso valor crítico tá? podemos começar a treinar? então vamos lá vamos começar a brincadeira deixa eu colocar aqui então as declarações de imposto de renda individuais entregues antes do dia 31 de março obtiveram média de restituição de 1.056 dólares considere a população de declarantes de última hora que entregaram suas declarações durante os 5 últimos dias do período de entrega das declarações de imposto de renda tipicamente de 10 a 15 de abril um pesquisador sugere que a razão para que as pessoas esperem até os últimos 5 dias para declarar seu imposto de renda é que em média essas pessoas têm menores restituições a receber do que aquelas que entregam antecipadamente certo? então elas não estão nem aí vai deixar para a última hora mesmo porque tem pouca restituição para receber e beleza essa é a hipótese de estudo para uma média de 400 indivíduos que entregaram suas declarações entre 10 e 15 de abril a média amostral de restituições foi de 910 dólares baseando-se na experiência anterior pode supor um desvio padrão populacional opa aqui você conhece o desvio padrão da população o desvio padrão é conhecido então a gente vai usar uma normal certo? populacional de 1 em 600 com nível de significância de 5% ou com grau de confiança de 95% qual que é a nossa conclusão será que eu consigo afirmar realmente que as pessoas que estão deixando a declaração de última hora tem menos restituição e aí quais são as hipóteses de estudo pessoal? como que eu formulo minhas hipóteses aí? e aí como que a gente formula as hipóteses aí? em português que hipóteses que a gente quer testar? o H0 vai ser que as pessoas que declararam o imposto antes recebem menor ou igual a 910 não o que o contador quer mostrar? qual que é a hipóteses de estudo? o que ele quer rejeitar? ele quer mostrar sim ele quer mostrar que a média é inferior a 1056 perfeito é isso que eu quero concluir eu tenho a ideia que quem declara na última hora tem menos restituição então a média de restituição dos declarantes de última hora é menor que um determinado valor dos caras que declaram antecipado tá certo? então como é que eu vou formular minhas hipóteses? assim ó eu quero rejeitar a hipótese nula de que a média dos declarantes de última hora é maior ou igual a qual que é o valor de quem não declara de última hora? 1056 qual que é a minha hipótese alternativa? minha hipótese alternativa é que a média dos declarantes de última hora é inferior que é isso que eu quero provar a 1056 tá claro? faz sentido? beleza? ou não beleza? faz sentido ou não faz sentido pessoal? beleza? beleza? o senhor explica de novo por favor em português o que você entendeu? não quero que você te tole o que você entendeu em português? o que o cara quer mostrar? eu na verdade eu tinha entendido que que a hipótese que ele queria rejeitar era que era o pessoal que deixa pra declarar por último é recebimentos sim é isso que ele quer mostrar é isso que ele quer concluir certo? sim sim certo o que ele que ele quer rejeitar então? que a média de restituição dessa galera é maior ou igual a quem declara antes certo? lembre-se que a gente monta as hipóteses pra tentar rejeitar H0 esse é um teste pessoal unicaudal ou bicaudal? unicaudal parece unicaudal unicaudal teste bicaudal só quando tem igualdade e diferença é um teste de igualdade aqui é um teste unicaudal vou desenhar aqui nosso teste certo? a gente vai aceitar a gente não vai rejeitar H0 quando a média for maior ou igual a um determinado valor tá certo? tudo bem? beleza? então aqui eu vou ter a diferença do valor médio pro valor parâmetro igual a 0 se esse cara fosse igual a esse cara se a média fosse igual ao meu valor hipotético estaria aqui no meinho outra forma de expressar isso é o seguinte 0 é maior ou igual 1,056 pra pra média 0 é menor que 1,056 da média tá certo? tá? então eu vou testar essa diferença aqui certo? qual que é a minha área de rejeição? vai estar superior ou inferior? quando que eu rejeito H0? aonde que vai estar a minha área de rejeição? superior, né? não quando que eu rejeito H0? pensa na diferença pensa na diferença essa diferença tem que ser positiva ou negativa? pra eu provar o que eu quero pra rejeitar H0? assim a rejeição é superior então seria inferior sim sim a rejeição tá aqui a diferença tem que dar negativa é um teste de caudal inferior essa é a minha área de rejeição opa essa é a minha área de ô caramba essa é a minha área de rejeição tá certo? tudo bem? então minha significância meu alfa é igual a 5% portanto eu tenho uma confiança aqui de 95% beleza? eu tenho que achar um Z crítico aqui qual que é o Z qual que é o Z que deixa uma probabilidade acumulada de 5% vamos fazer no Excel juntos? vamos achar esse Z no Excel juntos aí então deixa eu manter aqui nosso teste já pré-formatado deixa eu abrir o Excel pra gente achar esse valor esse Z crítico juntos eu quero saber o Z que deixa uma probabilidade acumulada de 5% pra trás então vamos lá pra achar esse cara a gente vai usar a fórmula INV S NORM tá? distribuição a investimento normal padrão alguma coisa assim acho que o meu tá em inglês é NORM S INV tá claro? porque o meu tá em inglês o que que eu vou fazer aqui? a probabilidade acumulada até aquele ponto qual que é a probabilidade acumulada até aquele ponto ocorrer? não é 5%? coloco 5% aqui ó o meu Z crítico aqui ó acho que em português pessoal essa fórmula é o contrário é INV NORM P P de padrão todo mundo achou o Z crítico aí? então vou voltar pro meu Excel é pro meu PowerPoint já achei o meu Z crítico opa já achei o meu Z crítico já sei aquele pontinho padrão qual que é o qual que é o ponto qual que é o valor padronizado normal padrão que deixa 5% pra trás de observação em 95 pra frente então esse valor padronizado aqui ó já achamos qual que ele é esse valor aqui é o que a gente calculou lá no Excel óbvio que ele é negativo ele tá pra esquerda do zero menos 1 645 tá claro? tudo que tiver pra esquerda desse menos 1 645 eu rejeito vai entrar na área de rejeição tá? vamos ver então nossa estatística de teste vamos ver nossa estatística de teste vamos calcular ela pra ver onde que ela cai quão longe a distância entre a média e o valor hipotético tá afastado desse zero aqui se tiver muito afastado opa de fato a média vai ser menor vai cair na área de rejeição com 95% de confiança ou significância de 5% então como é que a nossa estatística de teste nosso z porque a gente tá trabalhando uma normal vai ser igual a nossa média amostral opa a nossa média amostral menos o nosso valor hipotético padronizado pelo desvio padrão desvio padrão raiz de n dividido pelo raiz de n então vamos substituir os números aí então nossa média ó nossa média aqui 210 910 perdão 910 menos 1056 dividido pelo desvio padrão 1600 um alto desvio padrão 1600 dividido por raiz de n qual que é o número da amostra 400 indivíduos quanto que dá essa continha pessoal qual que é a nossa estatística de teste aí quanto que deu essa continha se eu não errei as contas essa continha vai dar igual a 1 menos 1 né negativo aqui a diferença menos 1 vírgula valor padronizado da estatística de teste dessa diferença 1 menos 1 vírgula 8 2 5 e aí pessoal olhando nesse grafiquinho nosso que a gente construiu essa estatística de teste nossa aqui vai cair onde hein dentro ou fora da área de rejeição e aí vai cair dentro da área de rejeição tá aqui ó a estatística de teste ele é menor que o Z crítico tá dentro da área de rejeição então esse valor aqui menos 1 vírgula 8 2 5 aceita ou rejeita ou não rejeita H0 caiu na área de rejeição rejeita H0 pronto porque a estatística de teste é menor que o Z crítico tá claro faz sentido conseguiram visualizar a diferença da média para o valor hipotético aqui é muito alta caiu na área de rejeição então eu tenho evidência estatística para criminalizar aí para imputar crime no H0 eu consigo rejeitar H0 tenho muita evidência estatística para 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 descartar para para rejeitar H0 tá claro agora qual que é a probabilidade de ocorrência desse valor hein qual que é o P valor olha lá na tabelinha normal do seu livro qual que é a probabilidade acumulada desse valor ocorrer aqui da estatística de teste ocorrer com certeza é menor que 5% porque 5% tá mais adiante como que a gente calcula esse valor vamos lá no Excel vou ensinar vocês ou você vai na tabela do livro ou você vai para o Excel deixa eu compartilhar aqui com vocês para calcular o P valor a gente vai utilizar a fórmula em português dist dist p norm dist norm alguma coisa assim ou dist norm p tá certo o meu está em inglês a fórmula em inglês para calcular o P valor é a seguinte igual a norm s dist o que que eu vou fazer eu vou botar o meu z minha estatística de teste que nesse caso é menos 1,825 que eu coloquei né ponto e vírgula 1 para falar que é cumulativo 1 é cumulativo ele vai pegar do 0 até aquele pontinho então do 0 até aquele pontinho que é o que eu quero a probabilidade o P valor associado àquele ponto é de 3,4% 0,034 tá aqui tá certo então olha que interessante olha que interessante eu vou ter um P valor aqui deixa eu compartilhar a tela novamente eu vou ter um P valor de 3,4% qual que é o meu alfa? qual que é a minha significância? e aí qual que é a significância? o P valor a probabilidade de ocorrência de escada deixa eu trocar trocar aqui o a canetinha a probabilidade de ocorrência desse cara até esse ponto é de 3,4% certo? qual que é o alfa? não é 5%? lembra da regrinha de decisão? rejeita H0 também porque o P valor é menor do que alfa pronto sempre escolhe um dos dois você pode fazer os dois ao mesmo tempo ou escolher um dos dois critérios para avaliar o que você achar melhor tá claro? sempre quando o P valor for menor do que alfa fechou tá claro? então qual que é a nossa decisão aqui? nossa decisão é rejeitar H0 rejeitar H0 tá certo? como que a gente explica essa decisão? com 5% de significância ou com 95% de confiança então a gente tem bastante prova para incriminar H0 a gente pode concluir que a média das restituições de declarantes de última hora de fato é inferior a dos demais declarantes tá claro? deu para entender o que a gente vai fazer? beleza? vamos para mais um exemplo então a Reis uma firma de pesquisa imobiliária de Nova York acompanha o custo do aluguel de apartamentos nos Estados Unidos em meados de 2002 o índice médio de aluguel por apartamento em todo o território nacional era de 895 por mês esse é um fato tá certo? informação lá do Wall Street Journal de 8 de julho de 2002 suponha baseando-se em pesquisas trimestrais históricas que seja razoável considerar-se um desvio padrão populacional opa você conhece o desvio padrão aqui ó conhece o desvio padrão e esse desvio padrão é de 225 um estudo recente dos índices de aluguel de apartamentos considerando uma amostra de 180 apartamentos em todo o país produziu uma média amostral de 915 por mês tá certo? os dados amostrais possibilitam a Reis concluir que o índice médio populacional de aluguel de apartamentos agora ultrapassou o nível relatado em 2022 com nível de significância de 1% aqui o nosso alfa 1% nossa significância de 1% e aí como que a gente vai construir nossas hipóteses? então tinha um aluguel lá em 2002 que era de 895 e agora a gente tem uma média amostral de 915 com desvio padrão de 225 qual que vai ser nossas hipóteses aí? e aí o que eu quero mostrar? o que a Reis quer mostrar? em português boa Israel eu vi agora aí sua resposta tá certinho perfeito o que a gente quer mostrar aí nesse exemplo? o que a Reis quer mostrar? qual que é a hipótese dela? o que a gente vai testar aqui? Luana sempre a hipótese alternativa tem que ter um sinal de igualdade sempre certo? sempre 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 na verdade a Reis aqui ela tá com cheirinho ela tá achando que o aluguel aumentou exatamente Matheus ele quer testar ele quer saber se houve de fato um aumento no aluguel é isso que ele quer testar então como que a gente vai desenhar nossas hipóteses o que a gente quer rejeitar? a gente quer rejeitar que não houve aumento no aluguel nossa hipótese nula que a gente vai buscar rejeitar é que a média do aluguel é menor ou igual sempre a igualdade na hipótese nula a 895 tá certo? e aí a hipótese alternativa é o oposto né? que de fato teve um aumento no aluguel que o aluguel médio é maior do que 895 tá claro? esse é um teste bicaudal ou unicaudal? e aí? é um teste bicaudal ou unicaudal? unicaudal é um teste unicaudal tá certo? teste bicaudal só de igualdade então é um teste unicaudal superior ou inferior? aonde vai estar a rejeição? aqui ó a diferença entre a média e o parâmetro é igual a zero a gente vai 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 estar rejeitando o que? é um teste unicaudal superior ou inferior? aonde vai estar a área de rejeição? pra cima ou pra baixo? pra cima? superior? pra cima eu quero falar que tem uma diferença positiva na média tá certo? da média em relação ao parâmetro faz sentido? então esse é um teste unicaudal superior a minha área de rejeição vai estar aqui ó eu quero provar que a minha média é maior do que um parâmetro se a média fosse igual ao parâmetro eu estaria aqui eu quero provar que ela está dentro dessa área de rejeição que ela é bem maior eu tenho de fato uma evidência forte que a minha média é maior do que esse parâmetro aí tá claro? qual que é o nosso alfa? não é 1%? portanto eu tenho uma confiança de 99% qual que é o ponto qual que é o valor crítico aí que deixa 99% das observações pra trás e só 1% das observações aqui pra diante qual que é esse z crítico aqui? vamos lá no Excel se você usar Excel usar a formulinha norme S inv ou inv norme p colocar a probabilidade acumulada até aquele ponto de 99 que é o que a gente quer você vai achar um ponto crítico exatamente quem colocou aí tá certinho o Matheus colocou o ponto certinho o Israel também você vai achar o ponto crítico o valor crítico que a partir dele a gente rejeita de 2,326 esse é o nosso valor padrão crítico então se a diferença tiver 2,326 de zílio padrão aí pra frente a gente rejeita H0 área crítica aqui a gente rejeita H0 tá área de rejeição área crítica rejeita H0 tá tá bem longe da diferença tranquilo? vamos calcular nossa estatística de teste vamos agora tem que comparar isso com a nossa estatística de teste vamos ver nossa estatística de teste como é uma normal Z aqui o que a gente tem? a nossa estatística de teste é a nossa média menos o parâmetro valor hipotético padronizado pelo desvio padrão dos dados amostrais desvio padrão aqui sobre raiz de N qual que é a nossa média? nossa média de 915 menos 895 que é nossos parâmetros dividido por desvio padrão que é 225 dividido pela raiz de N quantas qual que é a nossa tamanho de amostra? 180 apartamentos se a gente resolver essa equação a nossa estatística de teste se eu não errei a conta vai dar quanto pessoal? quanto que vai dar aí a estatística de teste? vai dar isso? todo mundo chegou nessa continha aí? 1,193 beleza? e aí aonde que vai estar esse 1,193? vai estar dentro ou fora da área de rejeição? ela está fora está bem fora vai estar em algum lugar aqui nossa estatística de teste igual 1,193 está certo? rejeita ou não rejeita H0? está fora da área de rejeição? então não rejeita H0 eu não posso falar que os aluguéis subiram eu não tenho prova suficiente confiança estatística suficiente evidência estatística suficiente com 1% de significância ou 99% de confiança para falar que os aluguéis subiram eu não posso falar que os aluguéis estão acima de 8,95 que os aluguéis subiram não tenho evidente estatística com 1% de significância ou 99% de confiança para falar que os aluguéis são maiores que 8,95 está claro? qual que é o P-valor pessoal? qual que é o P-valor? qual que é a probabilidade associada a ocorrer esse valor Z aqui quanto que dá essa probabilidade? do 0 até aqui calcula lá na fórmula do Excel norm S-dist ou dist norm P eu vou colocar esse ponto a minha estatística de teste que deu 1,193 e 1 para dar acumulado a probabilidade acumulada de chegar até esse ponto ou na tabelinha do livro ou no Excel utilizando a fórmula que vocês aprenderam vai dar uma probabilidade acumulada de chegar até aqui de 88,36% portanto o P-valor ele vai medir o oposto disso para esse teste para comparar com o alfa o P-valor eu sempre comparo com o alfa qual que é a probabilidade de eu vir daqui até esse ponto 1 menos 88,36% que dá vai dar para a gente um P-valor de 11,64% tá certo então eu não rejeito H0 porque a minha estatística de teste nesse caso ela vai ser menor do que o nosso valor crítico certo e porque o P-valor é maior do que alfa tá claro a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1 é maior do que meu nível de significância desculpa ao contrário a probabilidade de suportar H0 é maior do que a probabilidade de eu cometer o erro do tipo 1 portanto H0 tem força aqui eu não tenho evidência estatística suficiente para 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 suportar para rejeitar H0 não consigo não tenho prova para incriminar para imputar crime no H0 beleza tudo bem para fechar para a gente ir para o intervalo ah perfeito Israel é isso aí mesmo acertou a continha tá certo ah eu conseguiria rejeitar H0 com alfa de 5% e aí com 1% de significância não eu não rejeito H0 não posso rejeitar H0 com alfa de 1 e com alfa de 5 eu posso rejeitar H0 com alfa de 5 não precisa nem calcular pessoal bater no olho aí com alfa de 5 eu consigo ou eu posso ou não posso rejeitar H0 com alfa de 5 pode Israel por quê eu acredito porque o esqueci o nome o alfa não o alfa é 5% no caso o outro o alfa é 1 não sim agora esse outro alfa seria de 5% isso se o alfa for 5% rejeita ou não rejeita H0 eu acredito que não porque o P ainda está em 11,64 ah que você falou que sim você falou que rejeita H0 entendi não é rejeita ou não rejeita H0 não rejeita não rejeita H0 não rejeita H0 para rejeitar esse alfa aqui tem que ser maior do que 11,64 com 5% você ainda não rejeita e com 10% forçando a tanga com alfa de 10% rejeita ou não rejeita H0 ainda não ainda não rejeita H0 certo só vai rejeitar H0 se o alfa fosse se o alfa fosse maior do que 11,64 aí esse risquinho em vermelho estaria para cá não é o caso está certo tudo bem então aqui vai ser difícil rejeitar H0 certo o p-valor é muito alto lembra que o alfa tem que ser sempre 1% está sendo bem rigoroso na análise 5% ou 10% mais que isso é forçar muita tanga aí a gente não usa está certo então se você quer ser muito bonzinho para rejeitar ou não rejeitar as hipóteses você pode usar até um alfa de 10 mais que isso não está certo você pode você pode você pode errar muito feio aí na sua conclusão lembra que é igual um tribunal para você botar a culpa em alguém tem que ter bastante prova então pessoal aqui a gente não rejeita H0 então com 99% de confiança ou com 1% de significância a gente não tem a evidência estatística suficiente para falar que a média dos aluguéis de fato é maior que 895 a gente não pode falar que a média dos aluguéis é maior que 895 está claro só para mostrar para vocês aqui a conclusão então com 1% de significância não podemos concluir que o índice médio de aluguel de apartamentos ultrapasse o valor relatado em 2002 tá beleza tranquilo podemos fazer intervalo voltamos aí em 15 minutos pode ser beleza então voltamos em 15 minutinhos aí voltando para os nossos exercícios então vamos para o para outro fazer algumas discussões a respeito desse exercício a média de rendimento anual de todos os fundos mútuos de ações diversificadas US Diversified Act Funds de 99 a 2003 foi de 4,1% é um fato tá na Business Week de 26 de janeiro de 2004 um pesquisador gostaria de realizar um teste de hipótese para verificar se os rendimentos dos fundos de média da capitalização os Mid Cap World Funds ao longo do mesmo período são significativamente diferentes da média dos fundos mútuos de ações diversificados então uma amostra de 40 fundos de crescimento de média capitalização os Mid Cap fornece uma média de retorno anual de 3,4% suponha que se saiba em decorrente de estudos anteriores que o desvio padrão da população aqui eu conheço o desvio padrão então vou usar uma normal então o desvio padrão da população de fundos de crescimento de média capitalização seja de 2% considerando o nível de significância de 5% qual seria nossa conclusão então aqui pessoal é um teste de igualdade eu quero ver se os fundos Mid Cap desempenham igual a média ou não certo então aqui é fácil fazer o teste de hipótese todo mundo está vendo o slide aí tudo bem beleza deixa eu ver se todo mundo está vendo todo mundo está vendo cegado então vamos lá então aqui a hipótese nula é que a média é igual a 4,1% e a hipótese alternativa é que a média é diferente de 4,1% esse é um teste bicaudal ou unicaudal é um teste igual a Juliana Juliana comentou é um teste bicaudal certo a diferença das médias não pode ser nem maior nem menor que zero muito maior nem muito menor que zero está certo aqui eu tenho a diferença da média com o parâmetro certo beleza se eles forem iguais é igual a zero tá então estou testando eu quero rejeitar a hipótese de que eles sejam diferentes de zero não pode ser nem muito alto nem muito mais baixo então aqui eu vou colocar minhas áreas de rejeição em a região de rejeição é um teste bicaudal está aqui a diferença x menos 4,1% igual a zero reescrevendo as hipóteses eu posso escrever assim também igual a zero ou a diferença ser diferente de zero está claro qual que é meu nível de significância é 5% opa então meu grau de confiança é 95% nessa parte eu não rejeito a gazeta nessa parte que está marcada em vermelho é minha área crítica minha área de rejeição eu rejeito a gazeta sobrou um alfa de 5% para dividir para as duas para os dois rabinhos para as duas pontas então aqui vai ficar 2,5% alfa sobre 2 e aqui vai ficar 2,5% alfa sobre 2 está claro qual que é o valor padronizado que representa uma probabilidade acumulada de 97,5% 1 menos 2,5% só deixa os 2,5% de fora vamos lá ver vamos lá no Excel então o valor usar a fórmula norme S INV ou em português INV norme P o valor que deixa 97,5% de probabilidade para fora para trás e só 2,5% para frente é 1,960 está certo? beleza? deixa eu voltar aqui na apresentação então esse valor é o Z crítico o Z crítico aqui meu valor crítico é igual a 1,960 tudo bem? beleza? até aqui tudo bem? agora vamos calcular a estatística de teste para ver onde que esse cara entra então vamos calcular a estatística de teste a estatística de teste nesse caso é uma normal o Z vai ser igual a nossa média menos o valor a hipotético padronizado para o desvio padrão desvio padrão sobre raiz de N então qual que é a média? 3,4? 3,4 certo? só um minutinho 3,4% menos 4,1% dividido pelo desvio padrão cadê o desvio padrão? 2% pouco desvio padrão dividido por raiz de N 40 pontos essa estatística de teste se a gente fizer essa continha obviamente vai dar negativo vai dar menos 2,214 todo mundo chegou nesse valor? beleza? aonde que vai cair esse valor, hein pessoal? lembre-se que a normal, pessoal é simétrica, hein? então se eu tenho esse Zzinho para cima de 1,960 eu tenho ele também para baixo de menos 9 menos ó, tem outro Zzinho crítico aqui, ó igual a menos 1,960 aonde que vai cair o meu a minha estatística de teste dentro ou fora da área de rejeição? dentro dentro ele vai cair aqui, ó ele vai cair aqui menos 2,214 tá certo? rejeita ou não rejeita H0? rejeita rejeita H0 eu não posso falar que a média dos mid caps é igual a 4,1 eu rejeito isso tá certo? ela é diferente é maior ou menor? é maior ou menor que 4,1 a diferença da média para 4,1 foi para a esquerda para menos ou para a direita para mais? e aí? eu rejeito H0 então eu rejeito a hipótese nula de que a média de rentabilidade dos fundos mid cap é igual a 4,1 tá? eu tenho evidência estatística para rejeitar H0 com 95% de confiança ou com 5% de significância eu rejeito a hipótese nula de que a média dos mid caps é igual a 4,1 é diferente é maior ou menor que 4,1? e aí? professor eu não consigo desenvolver um raciocínio mas eu acho que é menor por que? você não consegue isso que a gente está fazendo esse valor padronizado não é a diferença da média para um valor hipotético? sim se esse cara não tem diferença alguma está aqui está aqui no meio certo? hum tem então se essa diferença é positiva você caminha para a direita se essa diferença é negativa você caminha para a esquerda certo? quanto maior essa diferença para qualquer um dos lados mais próximo você está de rejeitar H0 a pergunta a gente rejeitou H0 uma vez que a gente rejeitou H0 a hipótese nula de igualdade eu posso afirmar que a rentabilidade desses mundos é menor ou maior que 4,1? eu sei que não é igual é menor é menor é menor porque ela vai ser ela sendo menor que 4,1 naquela pontinha ali de cima que você fez x menos 4,1 diferente de 0 então se o x sendo menor que 4,1 a diferença é negativa ela está na área de rejeição a menor aqui à esquerda faz sentido? então eu tenho evidência estatística para falar que essa média é menor que 4,1 certo? tudo bem? qual que é o p-valor pessoal? qual que é a probabilidade acumulada de eu chegar do 0 até esse valor aí 2,214 e aí? vamos lá no Excel eu quero saber a probabilidade o p-valor a probabilidade acumulada de eu chegar do 0 até aqui deixa eu ver se veio a canetinha deixa eu desenhar para vocês eu quero saber a probabilidade acumulada de chegar até aqui com certeza é menor que 2,5% está antes 2,5% qual que é essa probabilidade aqui? do 0 até aqui qual que é essa probabilidade? vamos ver então vou usar a fórmula no Excel ou uso a tabela lá norm s dist ou dist norm p eu vou colocar a minha estatística de teste nesse caso é menos tem que respeitar o sinal menos 2,1 qual que é a minha estatística de teste? menos 2,214 2,214 ponto e vírgula 1 que é acumulado eu vou chegar num p-valor igual a 1,34% mas peraí 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 eu não estou falando de um teste bicaudal eu não comparo o p-valor com alfa o alfa aqui de 2,5 não está dividido por 2 então a probabilidade de reforçar o h0 esse p que eu calculei aqui num teste bicaudal eu tenho que multiplicar por 2 porque eu teria essa mesma probabilidade para cá tá certo? então multiplica esse cara por 2 aí a gente vai chegar numa probabilidade num p-valor de 0,0268 ou o p-valor agora sim o p-valor de 2,68% 0,0268 certo? então a gente rejeita h0 porque também escolhe uma das alternativas para testar spots o p-valor é menor do que o alfa tá? deu para entender? ou não deu para entender? quando a gente tem um teste bicaudal a gente multiplica essa probabilidade que a gente encontrou aqui por 2 beleza? por essa parte aí sinceramente ficou um pouco mais complicado porque assim a probabilidade é muito maior de ele ser inferior né a 4,1% porque que ia multiplicar por 2 eu sei tem a bicaudal aonde que você chegou em 4,1% 4,1% ele é a média né? ah tá a média vai ser inferior a 4,1% exato então a probabilidade é muito maior acredito de ser inferior a 4,1% não não? não é isso? não a probabilidade de ocorrência desse cara por ser um teste bicaudal poderia estar aqui também eu não tô dividindo o alfa por 2 no teste bicaudal então essa probabilidade pra ser coerente com a análise essa probabilidade aqui deveria ter uma probabilidade correspondente espelhada aqui certo? se eu tenho 1,34 aqui eu também teria pra fortalecer H0 a probabilidade de ocorrência de 1,34% aqui é isso é só isso que eu tô dizendo certo? poderia ocorrer dos dois lados eu não tô falando de um teste unicaudal quando a gente fala de um teste bicaudal tem que olhar pros dois lados eu tenho 1,34 aqui de ocorrência que me favoreceria e eu tenho 1,34 aqui de ocorrência que também favoreceria H0 então p-valor é igual ao alfa alfa aqui não tá dividido por 2 pra chegar no alfa não é 2,5 mais 2,5 o p-valor pra ver ele efetivamente eu tenho que pegar o valor que eu calculei aqui e espelhar aqui multiplicar por 2 que ele poderia estar em qualquer uma das pontas do do rabinho aí entendi agora faz sentido tá? é só por isso poderia ocorrer do outro lado também eu tenho que considerar os dois rabinhos aí a pergunta pra vocês eu conseguiria rejeitar H0 se meu alfa fosse de 1% e aí se o alfa fosse de 1% rejeita ou não rejeita H0? o ano tá certa se o alfa é de 1% eu não consigo rejeitar H0 se o alfa é de 1% eu vou refazer aqui a minha zona crítica deixa eu apagar aqui deixa eu apagar as coisas se o alfa é de 1% deixa eu ver se eu não consigo apagar deixa eu reescrever então se o alfa é de 1% eu não conseguiria não conseguiria rejeitar H0 por quê? porque eu seria mais restritivo na minha análise eu ia exigir mais provas mais evidência estatística pra rejeitar H0 olha só o que eu tô falando quanto maior a quanto menor a significância mais restritiva a gente é então vou pegar um laranjinha aqui um alfa de 1% deixa eu ver se fica bom pra ver fica um alfa de 1% ele não seria nesse ponto aqui eu empurraria mais pra cá aqui seria 99 essa minha meiuca ficaria meio por cento pra dividir pra cá e meio por cento pra dividir pra cá o que iria ocorrer? eu ia pegar esse valor crítico e empurrar ele pra cá olha quanto menor o meu alfa menor a minha área de rejeição pra 1% com certeza eu não conseguiria mostrar que que não conseguiria rejeitar H0 eu não poderia rejeitar H0 1% estaria aqui daqui pra cá é meio por cento daqui pra cá meio por cento esse azulzinho aqui que a gente rabiscou estaria fora da área de rejeição tá certo? então note pessoal quanto mais restritivo a gente quer ser quanto mais prova a gente quer exigir pra rejeitar H0 menor tem que ser o nosso alfa ou maior tem que ser a nossa confiança faz sentido ou não faz sentido? quanto menor o alfa mais eu vou reduzindo a minha área de rejeição faz sentido? eu vou empurrando ela mais pra frente beleza? fica mais difícil eu rejeitar H0 beleza? deu pra enxergar isso? ou não deu pra enxergar isso? deu deu sim professor certo? agora olha que interessante deixa eu apagar aqui guardem esses números aí por favor que eu vou apagar isso daqui que eu fiz essa melequinha que eu fiz olha que interessante deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui vamos discutir um ponto importante certo? aqui a gente fez um teste de igualdade deixa eu mudar a cor da canetinha aqui a gente fez um teste de igualdade a hipótese nula é que a média é igual a um determinado parâmetro e a hipótese alternativa é que a média é diferente desse parâmetro então quando eu tenho a hipótese de igualdade eu tenho um teste bicaudal tá claro? tem o teste bicaudal nesse teste bicaudal vamos refazer o que a gente acabou de fazer só pra fixar bem esse conceito que é muito importante teste bicaudal essa diferença de médias não pode ser muito alto não pode ser muito baixo a área de rejeição tá aqui nas duas rabetinhas então vamos pegar esse caso aqui qual que é a significância? qual que é o alfa? 5%? então eu tenho 95% pra não rejeitar e minha área de rejeição tá nas beiradinhas eu tenho alfa sobre 2 aqui tenho 2,5% pra rejeitar e 2,5% no outro lado alfa sobre 2 também opa sobre 2 pra não rejeitar beleza? agora eu poderia fazer esse teste de hipótese unicaudal unicaudal eu poderia fazer H0 testar a hipótese de ele ser maior ou igual a um parâmetro e a hipótese nula de ele ser menor do que um determinado parâmetro que é o que a gente acabou achando certo? tudo bem? então só reescrever nessa hipótese pra ficar claro pra todo mundo eu vou testar isso aqui que a diferença da média pra um parâmetro é maior ou igual a 0 contra a diferença da média pra esse mesmo parâmetro é menor do que 0 tá? só reescrevendo aí o nosso teste de hipótese eu poderia escrever isso dessa forma unicaudal vou fazer aqui a nossa opa a nossa mesma normal só que agora pessoal fazendo um teste unicaudal olha aqui que eu vou ter com a mesma significância com a mesma significância teste unicaudal a menor vou ter um teste unicaudal inferior a diferença da média pro parâmetro vai ser negativa pra rejeitar eu vou estar aqui certo? aqui eu vou deixar 95% e aqui eu vou ter um alfa igual de 5% pergunta pra vocês qual teste teste é mais restritivo qual teste ou qual tribunal eu tô exigindo mais provas pra rejeitar H0? o primeiro teste esse daqui ó esse teste o teste o teste o teste bicaudal ele é mais restritivo se eu conseguir rejeitar a minha hipótese com o teste bicaudal putz esse daqui vem por tabela porque aqui ó esse espacinho eu tenho a área de rejeição eu tenho menos área de rejeição do que aqui a metade né aqui eu tenho 2,5% aqui eu tenho 5% qual que é o z crítico aqui que a gente tinha calculado vocês lembram? pra 2,5% é 1,9 quanto? 1,960 né? isso e aqui vai ser menos vou colocar aqui a probabilidade acumulada não de 97,5% mas de 95% menos 1,65% 1,645% esse é meu z crítico aqui esse é meu z crítico aqui qual foi a estatística de teste? não foi menos 2 como é que lembra? como é que foi a estatística de teste? a estatística de teste está aqui pros dois eu provo só que aqui é mais difícil aqui é mais difícil provar era 2,214 é isso? eu acho que era isso tá? então isso daqui vocês tem que levar pra vida um teste um teste bicaudal ele é mais restritivo é mais difícil é mais difícil mais difícil a rejeitar H0 portanto geralmente na prática o pessoal acaba testando muito, muito, muito as hipóteses de igualdade porque se eu conseguir rejeitar H0 aqui automaticamente eu vou estar rejeitando H0 aqui nesse contexto tá claro? o que eu quero mostrar pra vocês é isso sempre isso um teste bicaudal ele é mais restritivo fica mais difícil de eu rejeitar H0 beleza? deu pra entender isso? graficamente falando as barrinhas aí estão mais a área de rejeições nas bordinhas ela é menor tá claro? beleza? acho que ficou mais claro então esse é um um ponto importante então na maioria dos casos a gente tá trabalhando trabalhou até agora com desvio padrão da população conhecido mas na maioria dos casos não é bem assim não na grande maioria dos casos a gente não conhece o desvio padrão da população o desvio padrão é desconhecido certo? e aí a gente não pode usar a distribuição normal a gente vai utilizar a distribuição T igual a gente fez aula passada igualzinho tá claro? e a distribuição T é dada em função dos graus de liberdade então sempre quando a gente usar a distribuição T a gente vai ter N número da amostra menos 1 graus de liberdade pra definir o nosso valor crítico tá claro? a estatística de teste pessoal é igual eu vou pegar a média amostral menos a média hipotética o parâmetro tá certo? e padronizar essa diferença pelo desvio padrão amostral dividido por raiz de N pelo tamanho da amostra tá claro? é a mesma análise o que vai mudar é que eu não vou mais usar a distribuição normal eu vou usar a distribuição T eu vou punir você pelo fato de você não estar usando os dados da população e não conhecer o desvio padrão da população tá? então quanto menor sua amostra mais eu vou te punir igual a gente viu na aula passada certo? distribuição T falamos aula passada ela é prima irmã da distribuição normal é simétrica igual a distribuição normal tem forma de sine igual a distribuição normal tem média igual a zero igual a distribuição normal a diferença é que a distribuição T vai ter vai acomodar mais erros então ela é mais achatada quando você tem uma amostra pequena conforme você vai amostrando aumentando a amostra aumentando os graus de liberdade ela vai se aproximando de uma distribuição normal então ela te pune pelo fato de você ter poucos graus de liberdade quando está muito alto quando você tem uma amostra muito grande as duas as duas distribuições acabam se aproximando muito vimos isso aula passada aqui a representação a gráfica do que eu estou falando tá? para poucos graus de liberdade ela é mais chatinha ela é mais dispersa do que a curva normal conforme você vai aumentando o grau de liberdade as coisas vão se aproximando vão convergindo tá claro? tudo bem? e as regras do jogo aqui são iguais é o mesmo mecanismo a diferença é que a gente vai trabalhar com a distribuição T não com a distribuição normal então vou rejeitar H0 sempre que meu parâmetro estiver fora do meu intervalo de confiança eu vou rejeitar H0 sempre que o P valor for menor do que o alfa que é a minha significância eu vou rejeitar H0 quando a estatística de teste estatística T que eu calcular estiver dentro da área de rejeição da mesma maneira eu tenho o teste bicaudal que ele é mais restritivo e tenho testes unicaudais são menos restritivos mas a dinâmica é exatamente a mesma a diferença é que a gente não vai usar a normal vamos usar a distribuição T então vamos para a prática teste de hipótese para a média da população com desvio padrão desconhecido se eu não sei o desvio padrão distribuição T a Employment and Training Administration divulgou que a média dos benefícios de seguro desemprego dos Estados Unidos era de 238 dólares por semana daí parece ser um fato divulgado no The World MNEC de 2003 um pesquisador de Verdinha previu que dados amostrais comprovariam que a média dos benefícios de seguro desemprego na Verdinha estavam abaixo dessa média nacional provavelmente ele começou a fazer barulho lá opa 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 eita estamos pagando menos o valor de seguro desemprego aqui está baixo olha só que vergonha papapá então o que ele fez ele pegou uma amostra de 100 indivíduos certo a média amostral dos benefícios de seguro desemprego desses 100 indivíduos por semana foi de 231 dólares semanais e o desvio padrão dessa amostra foi de 80 reais 80 dólares na verdade você não sabe qual que é o desvio padrão da população então com nível de significância de 5% ou 95% de confiança qual que é a sua conclusão e aí pessoal como que a gente vai formar essas hipóteses o que o senador de Verdinha o que o pesquisador ele está querendo dizer o que ele quer provar como que a gente vai fazer nossas hipóteses que conclusão que ele quer chegar em português qual a hipótese dele qual que é o cheirinho que ele tem vamos testar se o que ele está falando é verdade mas o que ele está falando ele está querendo provar que a média do pagamento de seguro desemprego da Verdinha já é menor que a do nível nacional perfeito é isso é isso que ele quer provar esse que é o cheirinho é isso que ele quer concluir portanto ele quer rejeitar a hipótese nula de que a média lá em Verdinha é maior ou igual lembra sempre disso pessoal a igualdade está sempre na hipótese nula a hipótese nula é que a média de Verdinha é maior ou igual a média nacional que é de 2, 3, 8 dólares por semana portanto a hipótese alternativa é o oposto disso é que a média é menor do que 2, 3, 8 ele quer rejeitar isso aqui ele quer rejeitar a hipótese nula na verdade está certo se você não está muito desconfortável está desconfortável com essa notação e é assim que a gente faz para facilitar o seu entendimento você pode falar o seguinte média média menos 2, 3, 8 vai ser maior do que 0 ou média menos 2, 3, 8 vai ser menor do que 0 é isso que ele quer falar tá que tem uma diferença negativa de Verdinha para a média nacional pessoal se eu fizer esse teste é um teste unicaudal ou bicaudal unicaudal é unicaudal unicaudal superior ou inferior onde vai estar a área de rejeição lembra que a diferença da média para o valor hipotético está aqui se os dois forem iguais você está no 0 a diferença da média para o valor hipotético para eu rejeitar está à esquerda ou está à direita aqui eu tenho menor ou maior onde está a área de rejeição inferior a lona está certa vai ser um teste unicaudal inferior a diferença ele está querendo provar que está para cá que é negativa então aqui vai estar minha área de rejeição é o que ele quer ele quer rejeitar a hipótese nula de igualdade tá certo aqui é a nossa área de rejeição qual que é o alfa o alfa é igual a 5% então aqui rejeita H0 aqui com 95% de confiança não rejeita H0 beleza ótimo se eu tenho o desvio padrão desconhecido moiou eu não posso usar a distribuição normal eu tenho que usar a distribuição T qual que é o valor T crítico aqui qual que é o valor crítico aqui qual que é o valor que eu deixo 5% para trás de probabilidade acumulada é igual a 5% certo e qual que é o grau de liberdade que a gente tem grau de liberdade n menos 1 grau de liberdade amostra 80 é isso não é só o desvio padrão amostra 100 pessoas então 100 pessoas menos 1 que é o grau de liberdade é n menos 1 eu tenho 99 graus de liberdade como que eu acho esse valor crítico qual que é o valor T que deixa 5% de probabilidade acumulada para trás e 99 graus de liberdade a gente vai utilizar a fórmula INV-T tá certo ou TINV no Excel inglês que é o meu caso então eu vou lá para o Excel e compartilhar com vocês deixa eu compartilhar aqui vamos achar qual que é esse T crítico vamos lá para o Excel vamos achar esse T crítico pode ser na tabela do livro pode ser na tabela do livro também eu venho aqui INV-T certo acho que INV-T é em português é isso INV em inglês é o meu tá eu vou colocar a probabilidade acumulada até aquele ponto nesse caso é 5% e os graus de liberdade que nesse caso é 99% tá compartilhando aí na tela né pessoal o Excel tá beleza para chegar no valor crítico de menos 1,66 tá lá ó menos 1,66 deixa eu voltar agora para o PowerPoint achei o T crítico achei o T crítico então vamos voltar para o PowerPoint 1,66 então achamos o T crítico vamos continuar a solução do exercício então o nosso T crítico aqui é de menos óbvio ele está para para a esquerda aqui opa menos 1,66 vamos calcular nossa estatística de teste nossa estatística de teste nosso valor T deixa eu mudar aqui a corzinha para ficar bonitinho nosso valor T nossa estatística de teste como que vai ser vai ser igual a média menos o parâmetro que é justamente a diferença que eu quero aqui certo padronizado para colocar na normal padrão pelo desvio padrão desvio padrão dos dados amostrais é igual o desvio padrão dividido por raiz de n dando nome aos bois qual que é a média que ele encontrou 2,3,1 menos 2,3,8 que é o parâmetro opa eu já sei que vai ser negativo essa diferença o ponto é se é negativo o suficiente para eu rejeitar H0 cara tem que ser bem negativo é igual a incriminar realmente é igual a incriminar um cara tem que ter muita prova tem que ter muita evidência estatística para rejeitar H0 então 2,3,1 menos 2,3,8 dividido pelo desvio padrão amostral que é 80 dividido por raiz de n qual que é a minha amostra de 100 dividido por raiz de 100 opa raiz de 100 é 10 o denominador já sei que vai dar 8 tá certo então é 7 dividido por 8 quanto que vai dar o t vamos ver nosso t nossa estatística de teste quanto que deu menos 0 se eu fizer essa continha bonitinha 8,75 e aí pessoal a estatística de teste caiu dentro ou fora da área de rejeição para a esquerda ou para a direita do valor crítico e agora tá direita tá direita tá fora da área de rejeição caiu aqui a minha estatística de teste caiu fora da área de rejeição menos 0,875 e aí rejeita ou não rejeita H0 não não rejeita tá fora da área de rejeição não rejeita porque o seu t ele tá maior do que seu t crítico nesse caso qual que é o p valor hein qual que é a probabilidade acumulada de eu chegar até aqui com certeza é maior que 5% tá então com certeza o p valor é maior do que alfa vamos ver qual que é o p valor pra ver se tem alguma significância que eu conseguisse rejeitar H0 que é o que o pesquisador quer aí então vamos ver qual que é o p valor quero saber a probabilidade acumulada até esse ponto aqui vamos dar uma olhada lá no Excel deixa eu compartilhar o Excel com vocês pra achar esse p valor aí a gente vai utilizar a fórmula t distribuição t tá ou dist t se o seu Excel tiver em inglês então vamos lá vem aqui no Excel então vou colocar a fórmula dist o meu tá em inglês t eita dist t em português meu é t dist mesmo t dist distribuição t abre parênteses certo eu vou pegar o meu ponto qual que é meu ponto qual que é a minha estatística de teste é esse não qual que é a estatística de teste é menos qual que era mesmo pessoal me ajudem aí qual que é a estatística de teste é menos 0,875 é isso então menos 0,875 quantos graus de liberdade n menos 1 n é igual a 100 menos 1 99 graus de liberdade é cumulativa é cumulativa ponto e vírgula 1 fecha parênteses 19,18% vou colocar em percentual aqui multiplicar por 100 p-valor 0,1918 ou 19,18% cara o p-valor é alto p-valor de 19,18% ou 0,1918 tá então vai ser difícil esse pesquisador rejeitar H0 então ele não pode sair por aí fazendo alarde de que o benefício em Virgínia é menor que a média nacional ele não tem evidência estatística para falar isso certo não tem evidência estatística para falar que o que que os benefícios lá em Virgínia são menores do que a média nacional tá certo então não pode concluir que a média dos benefícios semanais em Virgínia é menor do que a média nacional eu não consigo eu não tenho evidência estatística para rejeitar H0 certo professor eu poderia fazer um teste bicaudal direto poderia se é chegar na mesma conclusão certo poderia sim ele é mais restritivo lembre-se sempre disso tá claro tudo bem aqui eu fui bonzinho com o pesquisador eu fiz um unicaudal para tentar realmente provar o que ele quer não consegui estou muito longe com p-valor de 19,18% eu estou bem longe porque os alfas aceitáveis aí é de 1, 5 e 10% né mais que isso eu estou forçando a tanga eu estou arrumando prova para incriminar o H0 certo então não não conseguiria porque o meu p-valor é igual a 19,18% então p-valor aqui em todos os casos ele vai ser maior do que o alfas então em nenhum cenário aqui eu conseguiria rejeitar a Gazeta beleza então vamos seguir a National Association of Professional Baseball Leagues associação tipo a CBF do Baseball dos Caras divulgou que o público presente nos jogos das 176 equipes de Baseball da Minor League tipo a Série B atingiu níveis sem precedentes durante a temporada de 2001 então uma reportagem do New York Times de 28 de julho de 2002 por jogo a média de público nos jogos de Baseball da Minor League foi de 3.530 pô é pouco hein 3.530 pessoas na metade da temporada de 2002 o presidente da associação solicitou um relatório de presença de público que esperançosamente mostrasse que a média de público em 2002 ultrapassou o nível de 2001 por que ele quer fazer isso cara é uma baita informação que você tem porque se está dando mais público você consegue pegar mais patrocínio então se você conseguir testar a hipótese que se você está tendo mais público agora show você vai lá e pega mais dinheiro com patrocinador com TV sei lá tá suponha que uma amostra de 92 jogos de Baseball da Minor League disputados durante a primeira metade de 2002 apresente uma média de público de 3.740 pessoas por jogo com desvio padrão de 810 pessoas com 1% de significância olha só 1% de significância você está sendo bem restritivo no teste tá você está empurrando as barrinhas bem você está reduzindo bem a área de rejeição está sendo bem restritivo mesmo qual a sua conclusão e aí primeira coisa como que a gente vai definir essas hipóteses aí pessoal e está na tela do Excel ainda peraí então o que eu falei para vocês só para voltar que não estava no slide lá do exercício anterior acho que não estava apresentando só para voltar o que eu comentei é isso opa volta vai vai para frente aí eu comentei com vocês desconhecido está um pouco mais para frente um segundinho pessoal só voltar aqui aqui o que eu comentei com vocês é que o p-valor ele é muito alto está certo então pelo p-valor 19,18% ser muito alto está aqui 19,18% ser muito alto esse p-valor essa probabilidade de ocorrência de escara acumulada fica difícil você você rejeitar H0 então é difícil você rejeitar a hipótese que a média de Virgínia é menor é do que é rejeitar a hipótese que a média de Virgínia é maior ou igual a 238 na verdade você não tem muita evidência estatística para falar isso está certo tudo bem o alfa aí no limite você pode usar de 10 tudo bem mais que isso é igual para ler você está arrumando prova para incriminar H0 certo é forçar um pouco a quinta no Fusca fica complicado então vamos lá para o nosso exemplo do BASIC o nosso exemplo do BASIC o cara quer mostrar o que o que ele quer provar então a National Association of Professional Baseball Leagues divulgou que o público presente nos jogos das 176 equipes de BASIC da Minor League a série B deles atingiu níveis sem precedentes durante a temporada 2001 New York Times 28 de julho de 2002 por jogo a média de público nos jogos de BASIC da Minor League foi de 3.530 pessoas na metade da temporada de 2002 o presidente empolgadão dessa associação solicitou um relatório de presença do público que esperançosamente mostrasse que a média de público de 2002 ultrapassou o nível de 2001 suponha que uma amostra de 92 jogos de beisebol da Minor League disputados durante a primeira metade de 2002 apresente uma média de público de 3.740 pessoas por jogo com desvio padrão amostral não sabe o desvio padrão da população então a gente vai ter que usar a distribuição T não normal igual a 810 pessoas com 1% de significância ou seja está sendo bem restritivo na análise qual a sua conclusão e aí quais são as hipóteses pessoal quais são as hipóteses aí do estudo o que ele quer testar ele pretende rejeitar que o público de 2002 seja inferior a 3.530 né perdão o que ele quer qual que é a esperança dele qual que é o cheirinho dele o que ele quer mostrar a esperança que seja superior a 3.530 é isso aí ele quer rejeitar menor do que 3.530 lembre-se que ele quer rejeitar e na hipótese nula sempre tem a condição de igualdade ele quer rejeitar a hipótese de que a média de público é menor ou igual a 3.530 certo tá ele quer rejeitar essa hipótese ele quer defender a hipótese alternativa que a média de público é maior 3.530 tá vou reescrever isso para facilitar o entendimento de vocês ele quer rejeitar a hipótese que essa diferença aqui é menor do que zero ele quer mostrar que essa diferença é positiva que a média aumentou certo beleza teste bicaudal ou unicaudal perfeito Vinícius é isso aí mesmo Vinícius tá certinho Matheus também tá certinho é isso aí tá teste bicaudal ou unicaudal unicaudal Vinícius tá certo superior ou inferior tá aqui ó se a média for igual ao parâmetro seria zero aqui certo o que ele quer rejeitar superior ou inferior superior superior tá ele quer chegar ele quer rejeitar uma diferença positiva é isso que ele quer chegar é isso que ele quer obter ele quer fazer com que essa diferença padronizada pelo desvio padrão esteja dentro da área de rejeição então vou vou fazer aqui o esqueminha nosso então teste unicaudal então aqui vai estar minha região de rejeição é aqui que eu quero que a minha estatística de teste entre pra corroborar o que eu tô falando tá certo qual que é meu nível de significância 1% tô sendo super rigoroso 1% de alfa aqui ó tá certo então aqui rejeita H0 minha área de rejeição rejeita tá se a diferença cair aqui dentro padronizada já Elvis rejeita H0 corroboro o que o cara tava pensando tá com 99% de segurança não rejeita qual que é o T crítico hein qual que é o T crítico que deixa 99% de probabilidade acumulada pra trás com um grau de liberdade quantos graus de liberdade qual que é a amostra qual que é o tamanho 92 jogos então a gente tem N-1 grau de liberdade 92-1 91 grau de liberdade qual que é o T crítico pra pra essa situação eu vou lá no Excel ou na tabelinha do livro e eu vou pegar a fórmula INVT no Excel em português ou TINV T.INV no Excel em inglês vou colocar lá minha probabilidade acumulada que é de 99% nesse caso meus graus de liberdade nesse caso 91 graus de liberdade eu vou chegar num valor crítico de 2,368 tá certo? já sei o valor crítico agora eu tenho que calcular minha estatística de teste meu valor T pra fazer o teste de hipótese então vamos lá quanto maior o valor T mais chance eu tenho de rejeitar a H0 então vamos lá estatística de teste T vai ser igual a média menos o parâmetro padronizado essa diferença padronizado pelo desvio padrão desvio padrão da amostra que eu não sei da população desvio padrão da amostra dividido por raiz de N dando nome aos bois qual que é a média de público? 3740 ou seja ele vai estar por aqui ele vai estar positivo que essa diferença é positiva 3740 menos 3530 dividido pelo desvio padrão qual que é o desvio padrão? 810 desvio padrão alto 810 dividido por raiz de 92 que é o número da amostra se eu fizer isso qual que vai ser nossa estatística de teste? se eu fizer isso nossa estatística de teste vai dar igual a deixa eu ver 2,487 se eu fizer essa continha e aí pessoal caiu ou não caiu na área de rejeição? caiu caiu né ele está aqui ele caiu na área de rejeição se esse cara é 2,368 o 2,487 está para frente dele está dentro da área de rejeição certo? tudo bem? então eu já consigo de antemão falar que eu caiu na área de rejeição rejeito H0 ou seja eu tenho evidência estatística com 99% de confiança ou 1% de significância eu consigo rejeitar a hipótese que a média de público é inferior ou igual a 3530 ou seja eu tenho evidência estatística para falar que a média de público do jogo de beisebol é maior que 3530 tá? beleza? rejeito H0 porque a minha estatística de teste é maior do que meu valor crítico para esse tipo de teste e o P-valor hein? e o P-valor? obviamente o P-valor vai ser inferior ao meu alfa já dá para ver aqui né eu quero saber essa probabilidade essa probabilidade tá certo? óbvio que ela é menor que 1 até o risquinho vermelho é 1 o risquinho azul está antes do vermelho e vai ser menor que 1 tá certo? então olha só o que eu vou fazer eu vou buscar a probabilidade acumulada na distribuição T até esse ponto certo? e vou tirar 1 para achar essa diferença faz sentido? então vou lá no Excel para achar a probabilidade acumulada até 1 ponto eu vou utilizar a fórmula T-DIST ou DIST-T certo? está aqui T-DIST T ponto DIST ou DIST-T depende se você está no Excel em português ou em inglês T-DIST abre parênteses aí ele vai me dar o ponto qual que é o ponto que eu tenho que chegar 2,487 nem estatística de teste 2,487 qual que é os meus graus de liberdade? 91 graus de liberdade N-1 ponto e vírgula 1 para falar que é acumulativo eu quero a probabilidade acumulada até aquele ponto olha só que interessante a probabilidade acumulada até esse ponto 99,26% ou 0,9926 portanto o que sobrou para cá é D1 menos isso 0,74 então P-valor 0,74% é menor do que seu alfa D a 1% portanto você rejeita H0 beleza com um alto grau de confiança um baixo nível de significância margem de erro baixa tá beleza alguma dúvida e o último exemplinho desses casos para a gente a CNN foi durante muito tempo a líder de audiência em jornalismo na televisão a cabo norte-americano a News & Media Research indicou que a média de telespectadores da CNN foi de 600 mil pessoas por dia durante 2002 The Wall Street Journal 10 de março 2003 Suponha que para uma amostra de 40 dias durante o primeiro semestre de 2003 o público médio tenha sido de 612 mil telespectadores com desvio padrão 65 mil pessoas com nível de significância de 5% qual a sua conclusão? Aqui eu quero ver se eu posso falar que essa média aqui é diferente desse valor então é um teste bicaldal clássico um teste de igualdade tá certo? foquem no teste de igualdade tá claro? Então H0 minha hipótese nula é que a média sempre o igual na hipótese nula igual a 600 mil pessoas e a hipótese alternativa é que a média é diferente de 600 mil pessoas tá claro? Em outras palavras eu quero ver se a média menos o parâmetro é igual a 0 ou a média menos o parâmetro é diferente de 0 é isso que eu quero testar então é o clássico exemplo quando eu tenho igualdade de um teste bicaldal é o mais comum aí pra gente porque ele é mais restritivo certo? Então vamos lá qual que é o nosso nível de significância? 95% desculpa de confiança 95% 5% de significância então isso quer dizer que a minha meiuca aqui vai ter 95% aqui a gente não rejeita porque a diferença entre a média menos o parâmetro se um for igual ao outro tem que dar 0 então minha área de rejeição é a área das indiferenças minha área de rejeição tá aqui e minha área de rejeição tá aqui beleza? o que que sobrou pros rabinhos da curva? sobrou alfa sobre 2 5 sobre 2 2,5% pra cá e 2,5% pra cá certo? então vamos achar esse valor crítico e esse valor crítico são iguais com sinais diferentes aqui eu vou estar positivo e aqui eu vou estar negativo tá claro? então vamos lá qual que é o valor crítico qual que é o T crítico de uma probabilidade acumulada de ocorrência até esse ponto aqui 97,5% 1 menos a rabetinha 97,5% e quantos graus de liberdade? lembra que eu não sei o desvio padrão então eu tenho que usar a distribuição T quantos graus de liberdade? a amostra de 40 dias é N menos 1 grau de liberdade 40 menos 1 39 graus de liberdade então eu vou lá no Excel vou utilizar a fórmula a TINV ou INVT pra achar esse valor crítico então vou consultar o meu Excel vou colocar igual TINV porque o meu tá em inglês ou INVT se eu tiver em português a probabilidade acumulada até aquele ponto 97,5% ponto e vírgula 39 graus de liberdade é isso? 39 graus de liberdade então o meu T crítico vai ser de 2,023 pra cá e menos 2,023 pra cá é simétrico a curva normal beleza? agora vamos calcular a estatística de teste e ver onde que cai se cair dentro da área de rejeição a gente rejeita vamos rejeitar aí H0 tá certo? então nossa estatística de teste vai ser igual a média menos nosso parâmetro justamente o que a gente tem aqui padronizado porque a gente tem que botar tá tudo padronizado aqui pela diferença padronizada né? pelo desvio padrão S sobre raiz de N dando nome aos bois qual foi a média? 612 menos 600 que é o parâmetro dividido pelo desvio padrão 65 mil pessoas ajustado dividido pela raiz de 40 que é a raiz de N se eu fizesse a continha deixa eu fazer a colinha aqui se eu fizesse a continha a estatística de teste deu 1,168 e aí pessoal onde caiu aí o 1,168 dentro ou fora da área de rejeição rejeita ou não rejeita H0? não não rejeita não rejeita H0 ele caiu bem fora da área de rejeição né? ele tá entre esses camaradas ele tá mais ou menos aqui ó a nossa estatística de teste vai tá mais ou menos aqui 1,168 tá claro? então nossa decisão é não rejeita H0 tá? então com 5% de significância eu não eu não posso rejeitar a hipótese nula que a média de telespectadores é igual a 600 eu tenho evidência estatística para falar que a média de telespectadores é igual a 600 aí beleza? então não rejeita H0 tá certo? porque a estatística T ela é menor que o Z crítico positivo e ela é maior que o Z crítico negativo tá? e qual que é o P valor hein? qual que é essa probabilidade aqui de ocorrência? o que que eu vou fazer? eu vou pegar a probabilidade acumulada até esse ponto certo? tudo bem? com 39 graus de liberdade e tirar 1 para achar o que sobra óbvio que o P valor vai ser maior do que alfa para não rejeitar H0 sempre que o P valor é maior que alfa esquece rejeita não rejeita H0 para você rejeitar H0 novamente o P valor tem que ser baixinho baixinho então vamos calcular o P valor pela fórmula T dist ou dist T tá certo? então vou lá no meu Excel dist T eu vou colocar aqui esse meu ponto a minha estatística de teste que nesse caso é 1,168 1,168 ponto e vírgula quantos graus de liberdade? 39 graus de liberdade e põe 1 para falar que é acumulado olha só a probabilidade acumulada aqui de chegar até esse ponto é de 0,8751 ou 87,51% então o P valor que sobra aqui qual que foi? qual foi o P valor que sobra? vou fazer um menos esse cara 12,49 tá certo? tá certo? agora eu tô num teste bicaldão não tô pessoal? o que que faltou eu fazer aqui pra ajustar o P valor? se eu tô num teste bicaldão eu tenho que espelhar essa probabilidade aqui pro outro lado também certo? que poderia ocorrer a mesma coisa do outro lado 12,49% portanto o P valor eu vou pegar se eu tô num teste bicaldão eu vou pegar esse rabequinho aqui e multiplicar por 2 então o P valor vai ser igual a aproximadamente 25% é muito alto o P valor então o P valor de 25% é muito maior que o nosso alfa de 5 opa do que o nosso alfa de 5 então não tem como aí mesmo rejeitar a gazeta tá muito longe de rejeitar a gazeta tá muito distante beleza? tudo bem? então pra fechar pra fechar a gente conseguiria fazer a mesma coisa a mesma coisa quando a gente fala de proporções proporções da população a gente conseguiria fazer a mesma coisinha tá claro? a única coisa que vai mudar é a nossa estatística de teste certo? lembra que quando a gente fala de proporção a gente usa a normal padrão mas é a mesma dinâmica é a mesma dinâmica então vou resolver rapidinho um dos exercícios com vocês aqui fazer um teste bicaldal ah esse é bicaldal então olha só só pra fechar nossa saideira um estudo realizado pela Consumer Reports mostrou que 64% das pessoas que fazem compra em supermercados acreditam que as marcas dos próprios supermercados são tão boas quanto as marcas de renome nacional para investigar se esse resultado se aplica ao seu próprio produto o fabricante de uma marca de ketchup reconhecida nacionalmente perguntou a uma amostra de compradores se eles acreditavam que o ketchup de supermercado era tão bom quanto aquele de renome nacional se uma amostra de 100 compradores revelasse 52 pessoas declararam que a marca de supermercado era tão boa quanto a marca nacional considerando o nível de significância de 5% qual seria a sua conclusão? então aqui eu vou fazer um teste de igualdade eu quero testar eu quero rejeitar a hipótese então olha só qual que é a proporção minha? eu tenho opa como que eu cheguei nesse 64? ah esse é o meu parâmetro tá esse é o meu parâmetro eu quero testar a proporção se a proporção de pessoas que falam que a minha marca é tão boa é igual ou diferente desse report aqui 64% tá claro? então fiz uma hipótese aqui de igualdade minha hipótese nula a proporção de pessoas que falaram que a marca de supermercado é tão boa quanto as marcas conhecidas 64% ou não ou a alternativa é o oposto disso se a proporção de pessoas que falaram que a marca é tão boa é diferente de 64% então aqui é o clássico exemplo de um teste bicaudal se a minha significância é 5% eu tô num teste bicaudal um teste de igualdade eu vou ter que dividir esse alfa nas nos rabinhos aí ó tá claro? nesses rabinhos tá claro? então o que que eu vou fazer aqui? eu vou buscar um valor crítico pra essa posição então se eu tô com 5% de significância fica aqui 2,5 pra cá 2,5 pra cá 95 pra não rejeitar 2% de cada lado pra rejeitar então eu quero pegar um valor z crítico aqui que deixe 97,5% das observações né? tudo menos esse trechinho pra chegar nesse carro pra trás e esse z crítico é de 1,960 como a normal é simétrica esse z crítico também é de menos 1,960 igual só que com sinal oposto como que eu calculo a estatística de teste? o que que eu quero fazer aqui pessoal? eu quero testar se a proporção menos o meu parâmetro é igual a 0 ou a proporção que eu obtive menos o meu parâmetro é diferente de 0 então eu quero testar essa diferença aqui ó certo? então eu vou pegar essa diferença e padronizar pelo desvio tá claro? então como é que a gente vai proceder? P nesse caso a proporção de compradores que declaram que a marca de supermercado é tão boa no meu estudo foi 52 52% menos 64% dividido por parâmetro menos 1 multiplicado por 1 menos o parâmetro dividido por N e raiz disso então dando nome aos bois aí 52 menos 64% dividido por 64% vezes 1 menos 64% dividido por 6 tira a raiz se você fizer essa continha a sua estatística de teste vai dar igual a menos 2,5 menos 2,5 certo? menos 2,5 aí sua estatística de teste é óbvio que o menos 2,5 tá aqui ó tá dentro da área de rejeição portanto já dá pra gente saber que a gente vai rejeitar H0 aqui eu posso afirmar com evidência estatística com 5% de significância que a proporção de pessoas que falam que a marca de supermercado é tão boa quanto as grandes marcas é inferior a 64% tá claro? qual que é o P-valor? qual que é a probabilidade acumulada de ocorrência do menos 2,5% aqui que foi mestre estatística de teste se olhar na distribuição normal se eu olhar lá na distribuição normal distsnorm ou em português norme distp alguma coisa assim eu vou chegar que o P-valor aqui é de 1,242% certo? rejeito H0 o P-valor é menor do que alfa P-valor meu é de 1,242 e o meu alfa é de 5% tá certo? eu não poderia rejeitar H0 se o meu alfa fosse igual a 1% tá claro? ah, perdão pessoal quando está no tete bicaudal você tem que multiplicar esse trocinho aqui por 2 tá certo? aqui já está multiplicado já está multiplicado por 2 tá claro? aqui eu já multipliquei esse espacinho aqui por 2 lembre sempre disso esse espaço que você encontrar se você está no tete bicaudal você tem que multiplicar por 2 porque poderia acontecer a mesma coisa do outro lado beleza? então para resumir para resumir como que a gente faz teste de hipótese primeiro define suas hipóteses depois qual que é o seu grau de significância 1% 5% ou 10% lembrando que quanto menor a significância mais restritivo é o teste mais difícil é rejeitar H0 certo? menor a sua chance de erro beleza? definir se o desvio padrão você conhece ou não geralmente a gente não conhece estima o valor crítico calcula a estatística de teste compara um com o outro calcula o valor p compara com alfa e decide se você rejeita ou não rejeita H0 está claro? então faz a hipótese determina o grau de significância vê se você conhece ou não o desvio padrão da população quase sempre você não conhece estima o valor crítico estima a estatística de teste calcula o p-valor e toma a decisão tanto faz se você fez já comparou o valor crítico com a estatística de teste não precisa calcular o p-valor as decisões vão ser as mesmas está claro? tanto faz beleza? alguma dúvida até aqui pessoal? conseguiram visualizar melhor o que é um teste de hipótese? como que a gente faz? por que que a gente faz? os tipos de análises? tudo bem? sim ok teste de hipótese não é feito diretamente no Excel então eu deixei para vocês um arquivo Excel que faz o teste de hipótese na hora tá certo? vou compartilhar aqui com vocês e vou explicar para vocês como é que funciona está lá no sisteminha para vocês então como que funciona esse arquivo deixa eu ver se está compartilhando todo mundo vendo o Excel? agora sim, né? beleza? então o que que acontece aqui? nesse Excel você coloca os parâmetros desejados certo? então você põe aí a média amostral a média hipotética coloca se o teste é bicaldal ou não coloca o desvio padrão fala se você conhece ou não conhece o desvio padrão põe o tamanho da amostra e ele calcula tudo para vocês aqui os cenários, né? com 10% significância 5% significância e 1% significância então vamos pegar um caso real que é o que a gente estava falando lá da CNN então aqui ó a média amostral 200 612 600 a média hipotética naquele caso é sim um teste bicaldal então põe esse aí é um teste bicaldal desvio padrão 65 mil pessoas tá certo? só que eu não conheço o desvio padrão certo? e o tamanho da amostra é 40 tá aqui ele calcula pra você em todos os cenários com todas as significâncias não dá pra rejeitar H0 professor legal gostei dessa ferramenta mas como é que eu faço se eu tiver uma base de dados? pô pessoal simples, né? você vai fazer aqui média amostral coloca a fórmula da média average no meu ou média no seu calcula a média da sua base de dados qual que é o valor que você quer comparar aquela média se é um teste bicaldal ou não qual que é o seu teste de hipótese certo? desvio padrão coloca o desvio padrão amostral igual desvio pad A ou standard deviation S tá? pra calcular o desvio padrão amostral indica se você conhece ou não o desvio padrão da população e qual o tamanho da amostra como que você conta o tamanho da amostra? a fórmula conta em inglês ou conte valores tá? e aí ele faz o teste tudo bem? conforme você vai preenchendo aqui ele faz o teste pra gente calcula o p-valor calcula a estatística de teste calcula o valor crítico tá claro? compara os dois e toma a decisão nos três cenários de significância e você pode também fazer isso pra proporções olha o nosso exercício aqui que a gente acabou de fazer a proporção média da pesquisa era 52 a hipotética 64 que era o meu parâmetro é um teste bicaldal então coloquei sim e o tamanho da amostra igual a 100 e aí ele calculou pra gente calculou o p-valor indicou a decisão olha só o p-valor não é de 1,242 portanto eu consigo rejeitar H0 com 10% de significância e com 5% de significância com 1% de significância eu não posso rejeitar H0 tá? então aqui tá pronto pra vocês o teste é só colocar os parâmetros e aí ele testa a hipótese pra vocês eu quero que vocês entendam como analisar e como tomar decisão em cima disso tá? fazer as contas é facinho tá? e fácil pra vocês o Excel vai fazer a conta beleza pessoal? tranquilo? podemos encerrar então alguma dúvida? então nos vemos na mesma bate-hora na mesma bate-canal na semana que vem certo? então até a próxima pessoal até mais tá?